Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Bonifácio. Estamos aqui mais uma vez juntos para um gabaritando direito tributário. Você que está se preparando para a prova do próximo domingo, a prova agora do dia 19 de novembro, da primeira fase, 24º exame, é muito mais do que bem-vindo para a nossa super revisão. Você que não é de OAB, mas está prestando concurso público em que tem a matéria de direito tributário, também é muito bem-vindo. Acabamos de chegar aqui nos estúdios do Legal em São Paulo e estaremos prontos para nas próximas três horas, olha que legal, nas próximas três horas falar muito, mas muitas informações importantes para a sua prova, principalmente você que está se preparando para a primeira fase. O curso é inédito, é ao vivo, nós estamos agora aqui no dia 10 de novembro, nessa sexta-feira, certo? Um pouquinho mais de três horas e vamos juntos caminhar até as seis da tarde. Nós dividiremos a nossa aula em dois blocos, tá? Para que você possa acompanhar todo o nosso conteúdo. Aí a gente faz uma pausa e retorna para mais informações. Vou tentar aqui me concentrar para que a iluminação divina me traga informações que estarão na sua prova no dia 19 de novembro, no próximo domingo, tá certo? Mande sua pergunta, você que nos assiste aí ao vivo pelo canal do Legal e Virtual no YouTube, mande sua pergunta, o Benê que está aqui nos filmando hoje estará ali preparado, a gente depois faz a leitura e aí no próximo bloco eu, ele anotando lá no próximo bloco eu volto e aí já esclareço a sua dúvida, a sua pergunta, tá certo? Importante você saber que na prova de primeira fase são cinco questões, né? No último exame agora, no 23º exame, nós tivemos uma redistribuição de questões com relação às matérias e aí tributária apareceu com uma questão a mais. Então no total são cinco questões se a prova se repetir no mesmo modelo que foi o 23º exame, que é o que eu acredito que vai acontecer agora. O edital não esclareceu novamente essa dúvida, a gente sempre pede a transparência da OAB, mas não veio essa informação novamente no edital, mas acreditamos que ela vai deixar o mesmo modelo da estrutura do 23º. Você que não me assiste, não conhece o nosso trabalho aqui pelo Legal, ele é mais do que nosso convidado a participar da nossa pós-graduação, nós temos uma pós-graduação aqui no Legal em Direito Tributário, eu coordeno junto com um time maravilhoso de professores, então se você quiser, tem interesse em buscar mais advocacia dentro da área tributária, é o nosso convidado agora em fevereiro, em fevereiro de 2018, iniciaremos uma nova turma, tanto presencial aqui em São Paulo, e para todo mundo que está na grande São Paulo, como online, e aí você me assiste da sua casa, do seu escritório, de onde você quiser, tá certo? Temos as nossas redes sociais, então meu perfil lá no Instagram, lá no Facebook é arroba prof.pedrobonifácio, arroba prof.pedrobonifácio. Siga lá pelo Instagram, siga pelo Facebook, arroba prof.pedrobonifácio, e eu estarei à sua disposição para esclarecer dúvidas, os alunos às vezes comentam, mandam perguntas de estudo, e estarei à sua disposição, tá certo? Vamos começar então, você que me assiste, para que a gente consiga aqui abarcar a maior quantidade de temas possíveis. Eu separei alguns, e aí se o tempo for ao nosso favor, a gente fala de outros temas que podem estar na sua prova. Sempre, pessoal, o nosso material, o nosso conteúdo de prova, ele é dividido em duas esferas. Nós temos a Constituição Federal, que traz as normas, as regras gerais, eu diria que é o DNA do direito tributário, está na Constituição Federal. E o braço, a perna, os movimentos que dá o combustível para que você possa, direito tributário, viver, é o CTN. Então, se a gente pudesse comparar um ser humano, o DNA desse ser humano chamado tributário está na Constituição, mas os membros, as pernas, os órgãos estão ali dentro do CTN, que é o nosso Código Tributário Nacional. O que nós temos de importante dentro da Constituição que, porventura, sempre aparece na nossa prova de primeira fase ou em concurso público? Pessoal, a nossa prova sempre questiona sobre as regras de competência tributária. Vamos aqui para a tela, para que a gente possa, escrevendo e desenhando as principais informações. A nossa ideia aqui hoje é formar mapas mentais. Então, você aí na sua casa, ou você que está me assistindo, crie junto com a gente esses mapas para que você consiga memorizar. Temos aí uma semana para a prova e você consegue memorizar essas informações. Quando a gente trabalha com a chamada competência tributária, nós temos que ter em mente que essa competência nada mais é do que aquela autorização que a Constituição deu para que a pessoa possa criar tributos. Então, a competência é uma autorização constitucional. Só a Constituição outorga a competência. E quando ela deu essa competência, quando ela outorgou essa autorização, essa autorização recebeu alguns atributos, algumas características. Então, é importante você saber que esse poder chamado competência, esse poder de tributar, ele é um poder indelegável. Hein, pessoal? Indelegável. A Constituição, quando ofertou esse poder, não permitiu que pudesse ser delegado a essa autoridade. Então, a competência é um poder que não se delega. Além de ser um poder que não se delega, a competência tributária também tem o caráter de ser facultativo. Então, veja, você cria o seu tributo se você quiser. A Constituição autorizou hoje o município a criar a IPTU. Autorizou a União a criar a IGF. Mas e se ela não quiser? Ela pode deixar de criar? Pode, meus amigos. Porque a competência tributária tem o caráter de ser facultativa. E por ser um poder facultativo, você cria se você quiser. Agora, lembrem-se, se eu criar, se eu criar, eu sou obrigado a cobrar? Sim. Porque a relação tributária é uma relação compulsória. A relação tributária é uma relação jurídica compulsória. Você não pode abrir mão desse papel. Nem o sujeito de arrecadar, e nem o outro sujeito, que somos nós, os sujeitos passivos. Aquele sujeito que paga o tributo. Portanto, esse poder chamado competência, eu não delego, mas eu exerço se eu quiser. E esse poder indelegável, esse poder facultativo, ele é um poder irrevogável. Ninguém toma de mim esse poder, porque ele é um poder irrevogável. Maravilha? Meus amigos, a competência federal, ela é o poder ofertado pela Constituição. Quem outorga a competência é a Constituição Federal. Ela que deu esse poder. Então, a Constituição não cria tributos. A Constituição não cria tributos. A Constituição apenas oferta autorização. Ela apenas autoriza a pessoa a criar. Porque hoje, no Brasil, as únicas pessoas que detêm competência são União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Somente os entes federados é que detêm esse poder máximo chamado competência. Tudo bem até aqui? Não confundam, meus amigos, competência com capacidade tributária. Essa capacidade ativa, essa capacidade tributária ativa é um outro poder que não se confunde com a competência. Competência é uma coisa, é o poder para criar tributos. Agora, a capacidade é aquele poder que eu posso delegar. Então, esse poder é um poder delegável. Esse poder que é delegável, ele é revogável. E esse poder delegável e revogável, ele é revogável de forma unilateral. Eu nem preciso da concordância da outra parte. Olha que interessante. Eu oferto a competência, eu que tenho a competência, eu ente público. Se eu quiser, porque eu tenho competência, eu posso delegar a capacidade, meus amigos. Pedro, quais são os poderes de quem tem capacidade? Você que já é nosso aluno deve estar aí pensando. Fácil a resposta. O poder de capacidade é aquele poder de fiscalizar e arrecadar o tributo. É o poder de fiscalizar e o poder de arrecadar o tributo. Quem tem capacidade, só fiscaliza e arrecada. Não pode criar, não pode legislar sobre o tributo, só cria, só arrecada e fiscaliza. Não pode criar e não pode legislar. Ok? Essa capacidade, por uma questão de raciocínio jurídico, será dada por quem tem competência. Então, eu, ente competente, delego a capacidade. E aí, eu te pergunto, para quem eu posso delegar a capacidade? Hein, meus amigos? Ora, Pedro, fácil também. Eu posso delegar a capacidade para os entes federados, eu posso delegar a capacidade para as autarquias, e eu posso delegar a capacidade para as fundações públicas. Porque são pessoas jurídicas de direito público. Maravilha? Por serem pessoas de direito público, podem ter a chamada capacidade tributária ativa. Maravilha? Poder de fiscalizar e arrecadar. E eu só tenho esse poder porque o ente competente criou o tributo, mas não quer fiscalizar e não quer arrecadar. Por esse motivo, ele transfere esses poderes para aquela pessoa jurídica de direito público interessada. E depois que ele transferiu, que ele delegou, ele pode revogar. E essa revogação não depende de autorização, porque ela é unilateral. Ela pode ser feita de forma individual. Vamos imaginar que a União tenha delegado para o município a função de arrecadar a ITR. A qualquer momento, ela pode revogar esse poder. E ela nem precisa pedir autorização do município. Não precisa, porque é um ato unilateral. Esse ato de revogação é um ato unilateral. Maravilha. Então, eu já sei o que é a competência, que é o poder de criação de tributos. Já sei que quem tem esse poder dado pela Constituição são os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Sei que esse poder é indelegável, irrevogável. Indelegável, irrevogável. Sou obrigado a exercer? Não. Eu crio se eu quiser. Agora, a capacidade tributária ativa, ela sim, a capacidade, pode ser delegada, pode ser revogada, e os únicos poderes de quem tem capacidade é poder de fiscalizar e arrecadar. Maravilha? Meus amigos, é muito importante que você conheça, dentro dessa competência, o cardápio de competência ofertado pela Constituição. Então, veja, dentro dessa competência, nós vamos ter a competência privativa. Pedro, o que é mesmo competência privativa? É aquela competência para se criar imposto. Imposto. Se eu quero criar imposto no Brasil, eu tenho que ter competência privativa. Através da competência privativa, eu posso criar imposto no Brasil. Maravilha? E aí nós sabemos que hoje a União, o Estado e o Distrito Federal podem criar impostos. Sendo que, perdão, União, Estados e Municípios. Sendo que o Distrito Federal acaba acumulando a competência do Estado e, ao mesmo tempo, acumula a competência do município. Ele tem as duas competências. Competência municipal e também a competência estadual. Tudo bem? Maravilha. Então, todos os entes políticos podem criar imposto. Mas cada um cria o seu. Cada um cria o seu. Então, lá no artigo 153 da Constituição, nós temos os impostos da União. Lá no artigo 155 da Constituição, eu tenho os impostos dos Estados. E lá no artigo 156, a gente tem os impostos do município. Está certo? O Benet está dando um close aí. Estou fazendo uma letra um pouquinho mais curta porque eu quero que gostaria que tudo ficasse na mesma tela. Por isso que eu estou fazendo aqui um atachadinho para você ver. O Benefere já fez um zoom para você compreender bem esses impostos. Está certo? Então, eu posso criar imposto se eu tiver competência privativa. Quem tem competência privativa? Todos os municípios, todos os Estados e a União. Está certo? Mas cada um cria o seu. Perfeito? Maravilha, Pedro. Qual é a outra competência, então, após a competência privativa? Ora, nós também vamos ter a chamada competência comum. E aí você vai lembrar que na competência comum nós temos as taxas e nós temos a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Meus amigos, eu estou esperando para essa prova uma pergunta ou de taxas ou de contribuição de melhoria. Então, vamos fazer aqui um breve comentário sobre esses dois tributos. Não são impostos, são tributos que estão no guarda-chuva das espécies tributárias. Certo? A gente sabe que hoje no Brasil adota-se a teoria quinária, a teoria pentapartida. Cinco tributos diferentes. Então, o tributo gênero, o gênero tributo, ele pode ter cinco nomes diferentes. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Está certo? Bom, dentro desse universo dos tributos, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria. Não se esqueça, pessoal, que quando nós falamos de imposto, o imposto, ele não tem uma destinação específica. Quando você paga o seu IPVA, quando você paga o seu IPTU, ele não vai para um fundo de despesa específica. Não existe uma vinculação de serviço específico. O imposto, ele serve para financiar qualquer despesa pública. E quando eu falo qualquer, pode ser desde pagamento de funcionário até saúde, segurança, educação, saneamento básico, obras de infraestrutura. Não importa. Mas, desde que ele seja usado na figura constitucional para financiar atividades públicas, você pode usar para qualquer tipo de fundo. Agora, as taxas, elas se diferem nesse sentido com relação a imposto. Por quê? Porque você só paga a taxa se tiver 120? Você só paga a taxa se você tiver alguma vinculação de serviço específico. Como assim? Ah, agora eu liguei. Temos aí uma audiência bacana. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora ao vivo. Sabemos que sexta-feira à tarde fala, Pedro, o Cris está na praia me divertindo, mas estou aqui estudando. É isso. Quer resultado, tem que estudar. Obrigado a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo YouTube. Pessoal, as taxas, as taxas, elas têm então uma vinculação. Você só paga a taxa se o serviço for prestado. Se o serviço não é prestado, eu não pago a taxa. Então, percebe a diferença com relação a imposto? Porque imposto usa para qualquer coisa, taxa não. Taxa é instituída para financiar um serviço público específico. Agora, guardem essa dica na cabeça de vocês que a gente vai por aqui. quando eu estiver falando de uma taxa que financia o serviço de fiscalização por parte do poder público, nós estamos falando de uma taxa de polícia. Então, veja, toda vez que nós estivermos falando de uma taxa que vai financiar o serviço de fiscalização, exercício regular, exercício regular de fiscalização, nós estamos falando de uma taxa de polícia. Tudo bem? Então, apareceu na sua prova uma taxa que paga para fiscalizar bens e serviços. Taxa de polícia. Pode assinalar a taxa de polícia. Agora, se eu estiver falando da prestação de um serviço público, e esse serviço público, ele tem natureza de ser um serviço específico, né? Eu sei exatamente qual é o serviço. e ele é um serviço divisível porque eu consigo dividir pelo número de beneficiados o custo desse serviço, então eu estou falando de uma taxa de serviço público, ok? Taxa de serviço, deixa eu até fazer aqui uma, deixa eu apagar aqui, para fazer uma coisa mais organizada, e aí você poder ter esse quadro aí na sua casa, né? Taxa de serviço, lembra que esse serviço tem que ser um serviço público mais específico, né? Público mais específico mais divisível. Maravilha? Público específico e divisível. Essa é a ideia das taxas de serviço. Meus amigos, agora guardem os serviços básicos que sempre caem na prova. Então, repete aí junto comigo em casa, eu vou fazer a pergunta e você responde. Pedro, eu faço a pergunta. Taxa de iluminação pública? Taxa de iluminação pública? Taxa de limpeza de rua? Limpeza de praças? Constitucional ou inconstitucional? Responde aí? Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Eu não posso cobrar taxa de iluminação pública, nem taxa de limpeza de ruas. Agora eu pergunto, a taxa de lixo, coleta de resíduos sólidos, né? Pode aparecer na sua prova. Coleta de resíduos sólidos. é constitucional ou inconstitucional? Pedro, é constitucional. Maravilha. Vão arrebentar, hein? É constitucional. Agora, a taxa judiciária, aquela taxa que nós pagamos, né? as custas do processo constitucional ou inconstitucional. Então, na sua prova, simplesmente vai cair alguma dessas taxas. Fique esperto. Todas elas foram sendo criadas com o objetivo de serem taxas de serviço, mas a taxa de iluminação pública inconstitucional, taxa de lixo constitucional e a taxa judiciária constitucional. Maravilha. Pessoal, agora guardem uma coisa que é importante. A taxa de polícia, ela paga, ela é paga pelo usuário submetido à fiscalização, né? Então, quem é fiscalizado, paga. Agora, a taxa de serviço, essa taxa aqui, taxa de serviço, ela pode ser cobrada de um usuário efetivo ou ela pode ser cobrada de um usuário em potencial. Usuário efetivo ou usuário em potencial. Vou ficar aqui pertinho para vocês guardarem. Usuário efetivo ou usuário em potencial. Pedro, o que é isso? Galera, é aquele usuário que usa o serviço. É aquele usuário, o usuário efetivo é aquele que usa efetivamente o serviço. O caminhão passa em frente à casa dele, ele descarta o lixo e o caminhão leva. Ele é um usuário efetivo. Agora, o usuário em potencial é aquele usuário que não usa o serviço, mas ele está à sua disposição. então lembre-se que para pagar taxa, pelo menos o serviço tem que estar à minha disposição. Se não, eu não pago. Taxa tem que estar pelo menos à sua disposição. Então imagina aquele usuário que faz coleta seletiva e ele não usa o caminhão tradicional, o caminhão de lixo comum. Ele mesmo leva o seu lixo até um aterro. Mas eu pergunto, o caminhão passa na casa dele? Aquele caminhão comum? Ah, Pedro, passa. Então ele tem que pagar? Tem que pagar. porque ele é o chamado usuário em potencial. Tudo bem, meus amigos? Então cuidado com essa questão das taxas. Estou esperando uma pergunta sobre taxa. Agora veja, nós falamos que as taxas estão dentro da competência comum. Ora, se elas estão dentro da competência comum, quem pode criar a taxa? Pedro, qualquer ente político. Perfeito. União, Estado, Distrito Federal ou Municípios. qualquer um dos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, podem criar a taxa. Agora veja, vai ser criado pelo ente que vai prestar o serviço. Então se eu sou o município que faz a coleta de lixo, sou eu que vou instituir. Se sou eu, Estado, que dou alvará, sou eu que vou instituir. Aquele que tem o custo público para prestar aquele serviço específico ou aquele serviço de fiscalização, sou eu que vou fazer a criação desse tributo. Tá bom? Agora, meus amigos, a contribuição de melhoria é aquele tributo que você paga em razão de uma obra pública, obra pública que gerou valorização do imóvel. Obra pública com valorização do imóvel. se eu tenho uma obra pública que valorizou o meu imóvel, eu posso ser obrigado a pagar contribuição de melhoria. Maravilha? Agora, aguardem, para poder cobrar, eu tenho que fazer um edital com todas as regras da cobrança. Eu tenho que publicar o edital da obra com o memorial descritivo, custo da obra, todas aquelas informações básicas com relação à obra precisam estar publicadas nesse edital. pergunto, o contribuinte vai ter um prazo para impugnar o edital? Sim, ele tem um prazo de 30 dias para fazer essa impugnação do edital. Não é 30 dias para impugnar o lançamento, é 30 dias para impugnar o edital que vai falar sobre a obra pública. Está certo? Eu já posso cobrar, mesmo que ele impugne. Está certo? O que o prazo de 30 dias que se assemelha, inclusive, ao prazo de pagamento do lançamento, ele é um prazo para que você possa impugnar o edital. Maravilha? Tudo isso dentro da competência comum. Agora, a prova também gosta de nos perguntar sobre a competência exclusiva. Aquela competência que não é para todo mundo. Sabe aquela competência que é só para você? É exclusivo para você? E no caso do direito tributário, exclusivo para quem? Ora, exclusivo para a união. é a união que pode criar a competência exclusiva. E com ela, nós temos os empréstimos compulsórios, empréstimo compulsório, e com ela também temos as contribuições especiais. Empréstimo compulsório e as chamadas contribuições especiais. Meus amigos, empréstimo compulsório que pode ser criado em caso de guerra, guerra externa sempre, guerra civil não, só guerra externa, pode ser criado além da guerra em caso de calamidade pública, calamidade pública, ou em caso de obra, investimento público urgente. Obra pública, investimento público que seja urgente. Então, aqui, meus amigos, no empréstimo compulsório, nós não temos o fato gerador do tributo. Não, não temos. O que nós temos aqui no empréstimo compulsório são as causas de criação. Quando que eu posso criar? Ora, você só pode criar na guerra, você só pode criar na calamidade pública, ou você só pode criar na necessidade de uma obra pública. Agora, veja, o empréstimo compulsório é o único tributo, é o único, que você paga o empréstimo compulsório, mas vai ter o dinheiro de volta. É a única espécie tributária que prevê restituição em dinheiro. E aí você deve estar se perguntando, maravilha, Pedro, eu vou emprestar o meu dinheiro, em quanto tempo eu vou ter ele de volta? A lei do tributo vai ter que dizer. Está certo? Então, é obrigatório a lei que cria dizer quando e de que forma será devolvido esse dinheiro. É obrigatório, tudo bem? Então, lá na prova, você vai dizer que tem que ser obrigatório para poder criar. Tudo bem, meus amigos? Pois bem, vamos falar agora das contribuições especiais. As contribuições especiais, elas se diferenciam de todas as outras porque ela tem uma especial regra. Então, veja, essa contribuição especial, ela se difere das outras porque ela tem uma regra especial. Que regra é essa? Ela tem destinação específica. O dinheiro tem que ser destinado a um fundo, a uma despesa específica. Olha que interessante. Então, aqui eu não estou falando de contraprestação, eu estou falando de destinação. O dinheiro tem que ir para um fundo específico. E aí você estudou com a gente, sabe, né? Aqui no presencial, no online, estudou e sabe. Contribuição especial, ela pode ser contribuição social, ela pode ser uma contribuição profissional, ela pode ser uma contribuição de intervenção no domínio econômico, ou ela pode ser uma contribuição de iluminação pública. Vamos de novo. Contribuição social, contribuição profissional, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuição sobre a iluminação pública. Maravilha? Essas são as espécies de contribuições especiais. O que as diferencia, Pedro? Qual é a diferença de uma contribuição da outra? Meus amigos, é a destinação. Para classificar a espécie de contribuição especial, conheça a destinação do tributo. Então veja, contribuição social, qual é a destinação? Vocês devem estar falando aí. Paz. Paz com S, Pedro. Exatamente. Previdência, assistência e a saúde. A paz. Previdência, assistência e a saúde. Regime previdenciário hoje, o regime de benefícios sociais, a saúde, que é o SUS, tudo financiado por contribuição social. Agora, a contribuição profissional, ou ela vai para o sindicato, e eu quero ver agora, amanhã, dia 11 de novembro, entra em vigor a reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista, acabou a obrigatoriedade de você pagar a contribuição sindical, que é chamado de imposto. É o povo do trabalhista. A gente releva eles falarem errado. Você não pode falar errado. Não é imposto sindical. É contribuição sindical. E essa contribuição, a partir de amanhã, ela deixa de existir de forma compulsória. Por quê, Pedro? Porque a lei fala isso. Se você não é vinculado ao sindicato, você não é obrigado mais a contribuir. Eu não sei se isso vai mudar, porque havia uma lenda de que eles iam aprovar uma lei criando novamente essa contribuição. Vamos aguardar. Mas está ali hoje. Como o seu edital abriu antes dessa reforma, contribuição sindical existe. E nós temos aquelas contribuições de entidade de classe. Aquelas contribuições dos conselhos profissionais. Conselho de medicina, conselho de engenharia, conselho de psicologia, exceto OAB. OAB não é considerada um conselho profissional que possa cobrar tributos. Não é que a OAB não seja conselho profissional. Ela é. A questão é que a personalidade dela é uma personalidade que não se confunde com uma autarquia. Porque essas entidades aqui são entidades autárquicas. Mas elas não se confundem a OAB com essa natureza. Por isso, ela não cobra tributos. Ela cobra anuidade, mas não cobra tributo. Agora, deixa eu deixar isso aqui para ficar melhor. Agora, a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, o dinheiro vai para infraestrutura. Infraestrutura. Programas de pesquisa ambiental, melhoria de portos, aeroportos, tudo isso com o dinheiro de CID. E a COSIP é aquela contribuição que vai para a iluminação pública. Iluminação pública. Agora, meus amigos, muita atenção no que eu vou falar. Muita atenção agora. Presta atenção. Ó, a iluminação pública é uma espécie de contribuição especial. O que nós estamos aprendendo? Na verdade, revisando, o nosso gabaritando. Que as contribuições especiais, a competência é exclusiva da União. Certo? Agora, cuidado que nós temos uma exceção. E essa exceção está aqui. A COSIP, a competência não é da União. A competência será do município e do Distrito Federal. Ok? A COSIP, a competência não é da União. A competência será do município ou do Distrito Federal. está certo? Então, muita atenção com relação à COSIP, porque ela foge a regra da competência exclusiva da União. Maravilha? Nosso quadro de competência está ficando completo, hein, galera? Qualquer pergunta na prova sobre competência tributária, com isso que nós estamos aqui revisando no nosso gabaritando, você mata a resposta. Está certo? Para terminar esse quadro de competência, nós vamos falar agora da competência residual. residual, hein? Competência residual. Ora, Pedro, quem tem competência residual? Meus amigos, a competência residual é da União, hein? Competência residual é da União. E através dessa competência residual, você pode, você pode criar imposto novo, imposto novo, e você pode criar contribuição social nova. Contribuição social nova. Meus amigos, imposto novo é aquele imposto que não está escrito na Constituição. Imposto novo é aquele imposto que não está escrito na Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque vai cair na sua prova. Imagina lá no dia 19 de novembro, você chega na questão 27, olha a profecia, chega na questão 27, e lá vai estar assim, a União Federal resolve criar agora, numa situação hipotética, o imposto sobre grandes fortunas. A União resolve criar agora o imposto sobre grandes fortunas, numa situação hipotética. Aí a prova vai te perguntar, qual a competência que estará sendo exercida no momento que a União criar esse imposto novo? Qual é o nome dessa competência? Competência privativa, competência comum, exclusiva ou residual? Vai ter um monte de gente que vai marcar residual e vai errar. Então, presta atenção, porque você é nosso aluno e não vai errar isso. Competência para criar IGF, maravilha, o pessoal está firme aqui nos assistindo. Empolgado, galera, vamos lá, chamem seus amigos para assistir com a gente a revisão e no final a gente vai fazer uma surpresa nessa revisão. Vou falar com o dono aqui, com o Edinho, no intervalo, e aí a gente vai fazer uma... Para quem nos assistiu até o final, nós vamos fazer uma surpresa. Ó, o primeiro vê com ele se ele deixa. Já estou aqui ofertando, mas primeiro vou ver com ele se ele deixa. Mas veja, competência residual é para criar imposto que é novo, que não existe. Galera, IGF já não está na Constituição? Está, Pedro, mas não existe. Mas porém, galera, já está previsto. Imposto novo é imposto inédito. É o imposto da criatividade. É aquele imposto que eu vou te tributar sobre uma coisa que hoje nem a Constituição previa. O IGF já está na Constituição. Então, se for criado hoje, qual é a competência privativa? Porque é a competência para imposto. Eu só vou exercer competência residual se for um imposto que não está escrito em nenhum artigo da Constituição. E a contribuição social nova é a mesma coisa. Só não esqueça. Para onde vai o dinheiro de contribuição social? Ah, Pedro, vai para paz. Exatamente. Vai para a paz. Previdência para assistência e saúde. O dinheiro de contribuição social nova vai para a paz. tranquilo? Meus amigos, esse quadro, para você que chegou agora, estamos aí batendo 150 pessoas nos assistindo agora, gravem este quadro. Porque na nossa prova, uma pergunta sobre este quadro vai cair. Então, a gente já passou os pontos detalhados, mas guardem este quadro na sua mente. Como, Pedro? Você vai pegar este quadro e vai colocar numa folha sulfite, dá um print screen na sua tela, boa ideia, Benê. Você que chegou agora, dá um print screen na sua tela, o botãozinho print screen, que tem ali perto do delete, normalmente, aperta o botãozinho ali, que ele vai fotografar essa imagem, e aí eu tenho certeza que você vai chegar na sua casa, vai fazer um, vou entrar agora no meio, vai fazer um, como chama? Na folha sulfite, você vai passar para folha sulfite, vai no seu escritório, onde você quiser, mas não esqueça todas essas informações que a gente viu até agora sobre a competência tributária. Qualquer pergunta sobre essa matéria, eu tenho certeza que você gabarita a pergunta na prova. Qualquer pergunta sobre esse tema, você vai gabaritar com a máxima certeza, fique tranquilo com relação a isso. Bom, vamos seguir então com a nossa estudo, vai dar alguma coisa? vamos seguir aqui com o nosso estudo. Ah, maravilha, olha só uma pergunta bacana aqui, que nos chegou por fax, nosso querido Benê saiu correndo lá e nos trouxe aqui, que pergunta se custas judiciais e emolumentos cartorários têm natureza de taxa de serviço. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Tanto as custas judiciais como os emolumentos cartorários têm natureza jurídica de tributo. Portanto, estaria dentro do nosso maravilhoso quadro, taxa de serviço. Estaria aqui dentro da taxa de serviço. Serviço público específico e divisível. Agora, anota aí a sua lição de casa, hein? A lição de casa para você olhar em casa. Pedro, você vai conferir? Deus está vendo, hein? Então, anote aí a sua lição de casa. Súmulas 665 e 667 do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 665 e 667 do Supremo Tribunal Federal. 665 e 667. Outra, súmula vinculante agora, hein? Súmula vinculante. 41 e 19 do Supremo. O Benê colocou aí, 665 e 667. É isso, Benê? Eu enxergo daqui. 665 667 do Supremo. Coloquem também súmula vinculante agora, hein? Vinculante. Súmula vinculante 19, súmula vinculante 41, súmula vinculante 19 e súmula vinculante 41. Leiam essas súmulas, leiam essas súmulas como lição de casa dentro do nosso quadro de competência. maravilha. Súmula vinculante 19 e súmula vinculante 41 e as súmulas normais 665 e 667 do Supremo Tribunal Federal. Você vai arrebentar nessa prova, hein? Já estou vendo a legião de aprovados nesse exame número 24, o último exame da sua vida, tá certo? Exame de ordem, né? Depois você pode fazer outras provas de concursos e etc. Meus amigos, essa competência, como ela é um poder, é um poder que foi dado aos entes políticos, a Constituição ficou muito preocupada que com a entrega desse poder, o ente político pudesse criar o tributo de qualquer jeito. E aí nós contribuintes que somos os mais afetados por essa tributação, poderíamos sofrer com essa imperatividade que reveste poder. Quando a gente dá poder para alguém, esse poder ele representa um ar de superioridade, vamos assim dizer, perante aqueles que são subordinados ao poder. Por isso a Constituição Federal se preocupou em limitar o exercício desse poder. Então veja, eu dei o poder, mas eu vou limitar o exercício desse poder. de que forma? Através dos princípios tributários. Quando você estuda na sua prova, quando você estuda na sua casa, o tema princípios tributários, você tem que se convencer que esses princípios são mecanismos de proteção ao contribuinte. Princípios tributários são um instrumento que a Constituição arranjou para que o ente político, quando estivesse exercendo a competência, não desrespeitasse os direitos do contribuinte, os direitos daquele que paga. Por certa ironia do destino, em todos os exames da Getúlio Vargas, desde o seu primeiro exame até o último, até o penúltimo, nós sempre tivemos pergunta de princípios em prova. Porque é um tema muito importante dentro da Constituição. Dentro desse DNA é um tema importante. Eu só posso criar tributo se eu tiver competência, só que eu não posso criar de qualquer jeito, porque eu tenho que respeitar os limites, eu tenho que respeitar as regras tributárias. E a essas regras e limites nós vamos dar o nome de princípios tributários. Pessoal, o único exame de ordem que não caiu princípios foi o exame 23, o último exame, que foi aquela catástrofe que a gente viu de resultado. Não apenas por talvez falta de preparação, mas é porque o exame realmente veio com umas perguntas que não tinha cabimento questionar em primeira fase. Mas a gente tem certeza, tem uma convicção que a prova de OAB agora virá mais justa e você vai ter uma pergunta envolvendo princípios. Então vamos estudar aqui alguns princípios, vou apagar aqui o nosso quadro, alguns princípios mais importantes para a nossa prova. São aqueles princípios que você precisa ter na sua mente para a prova. Então eu vou trabalhar aqui com quatro, três mapas mentais sobre princípios tributários. E eu tenho certeza, se Deus quiser, que alguns desses princípios estarão em sua prova no próximo domingo. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro princípio. A primeira regra tributária que proíbe a cobrança de tributo de qualquer forma. O princípio mais importante dentro do nosso ordenamento é o princípio da legalidade. Faz uns dois exames que ele não aparece. Então talvez seja o seu momento, chegou a hora desse princípio aparecer. Então a legalidade ela está no coração do direito tributário. Dentro desse DNA, a legalidade está no coração. E eu tenho quatro informações super importantes para guardar sobre o princípio da legalidade. Primeira informação importante, meus amigos. A criação de um tributo e a sua extinção. Bem como o aumento desse tributo. A prova pode usar a palavra majoração. Aumento e majoração é a mesma coisa. O aumento desse tributo, bem como a sua redução. Então, criação, extinção, aumento e redução. esses quatro atos dentro do direito tributário só podem ser feitos por lei ordinária. Ordinária. Ok? Você que é nosso aluno sabe que chega esse momento da aula em que a gente canta a música. É a lei ordinária que cria o tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. Lembra disso? A musiquinha do Coelhinho da Páscoa. Que vai fazer você lembrar que é a lei ordinária que cria o tributo. O imposto, a taxa e a contribuição. Então, guardem, criar, extinguir. Aumentar, reduzir. É isso que precisa de lei ordinária no Brasil. Agora, exceto alguns tributos que dependem de lei complementar. Então, exceto a GSI. Lembra da GSI? Vou pegar aqui a caneta vermelha para a gente fazer aqui a combinação. Lembra? Da GSI. A GSI precisa de lei complementar. Pedro, o que significa a GSI? Vamos lá, junto comigo. A letra G, IGF. A letra E, empréstimo compulsório. A letra C, contribuição social nova. E a letra I, imposto novo. IGF, empréstimo compulsório, contribuição social nova e imposto novo. Galera, lembra que contribuição social nova e imposto novo estão dentro da competência residual? Lembra disso? Aquela competência para criar novos tributos que só a União tem? Portanto, às vezes, na prova, vem contribuição social residual. É a mesma coisa. Imposto residual. é a mesma coisa. Está certo? E aí nós temos, dentro deste fenômeno, que esses quatro tributos da GSI, IGF, empréstimo compulsório, contribuição social nova e imposto novo, tem que ser criado por lei complementar. É aquela lei que você aprende aqui no Legale com a Bruna, é aquela lei que você aprende que precisa de um quórum maior, um quórum mais absoluto para ser aprovado. Portanto, esses quatro tributos, só os quatro, só a GSI, para criar, extinguir, reduzir e aumentar, precisa de lei complementar. O resto, lembra da musiquinha, é a lei ordinária que cria o tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. Está certo? É a lei ordinária que cria o tributo. Tudo bem, meus amigos? Agora, veja o seguinte, a prova gosta de nos pegar, você que está assistindo, mas está no WhatsApp, agora tem que prestar atenção, senão vai errar na prova no domingo. Galera, quando a gente fala de lei ordinária, existe hoje dentro do Brasil uma norma que não é lei, mas ela tem os efeitos de lei. Então, ela não é lei porque ela não é criada pelo poder legislativo, ela é criada pelo membro do poder executivo, o chefe do poder executivo, hoje na figura do presidente Michel Temer. mas ela tem força de lei ordinária. Pedro, do que você está falando? Ah, já sei, você está falando de medida provisória, né? Perfeito, galera. Então, veja que esses quatro atos que aqui nós escrevemos, criação, extinção, aumento, redução, também podem ser feitos por medida provisória. também podem ser feitos por medida provisória. Desde que, desde que, guardem, desde que seja convertida em lei. Desde que seja convertida em lei. Então, é aquela medida provisória que não vai ter efeitos imediatos. por que não, Pedro? Porque a medida provisória tem efeito imediato. Eu sei disso. Mas no direito tributário há uma condição. Ela só pode valer se ela for convertida em lei. E aí eu pergunto, olha a lógica na hora da prova, o raciocínio que você tem que construir. Se medida provisória for convertida em lei, qual é o tipo de lei que ela vai ser convertida? Ah, ordinária, né, Pedro? Isso, lei ordinária. Agora eu pergunto, pela regra, qual é a lei que cria o tributo? Ordinária. Mas tem tributo de lei complementar, sim ou não? Tem, não tem? A GSI. Esses tributos da GSI são de lei complementar. Então, podem ser criados por lei ordinária? Jamais. E se não podem ser criados por lei ordinária, podem ser criados por medida provisória? Jamais. Por que, Pedro? porque medida provisória tem força de lei ordinária. E o GSI precisa de lei complementar. Portanto, tributos de lei complementar podem ser trazidos por lei, por medida provisória? Não. Porque só pode regular medida provisória se for assunto de lei ordinária. A regra no direito brasileiro é que seja lei ordinária. Porém, a GSI depende de lei complementar. E se depende de lei complementar, eu não posso usar medida provisória. Então, você que está agora em casa, onde você estiver, no ônibus, no metrô, no escritório, você vai fechar os seus olhos agora. Deus está vendo, não esquece. E aí você vai repetir, eu vou aqui dizer a você um mantra que você vai repetir na sua cabeça, ele vai, você precisa fechar o olho para se concentrar. E aí dizem os especialistas que quando você fecha o olho e repete a informação, aquela informação ela entra no seu cérebro e não sai mais. Então, feche os seus olhos e repita agora comigo. Matéria de lei complementar, medida provisória não pode tratar. Veja, matéria de lei complementar, medida provisória não pode tratar. Então, repete agora comigo aí na sua casa de olho fechado. Matéria de lei complementar, medida provisória não pode tratar. Por último, matéria de lei complementar, medida provisória não pode tratar. Maravilha? Espero que então você não esqueça isso na sua vida, que pelo princípio da legalidade eu até posso usar a medida provisória desde que não precise de lei complementar. Porque na GECI, que precisa de lei complementar, medida provisória não, não pode tratar. Vamos seguir então aqui para a nossa segunda dica importante sobre o princípio da legalidade. A segunda dica importante. Meus amigos, tomem cuidado, muito cuidado, que quando eu falo em aumento de tributo, o aumento é diferente de atualização monetária. Aumento é diferente de atualização monetária. Certo? Quando a Constituição falou aumento, ela quis dizer daquele aumento que se sobrepõe à atualização monetária. Nós sabemos que o nosso dinheiro perde valor, ele perde valor com o tempo. E para que esse valor seja reajustado com o passar do tempo em razão dessa desvalorização, aplica-se essa atualização monetária. Então, olha o raciocínio. Essa atualização é representada por um indicador. Então, se o aumento for até o indicador, até o índice utilizado para atualizar monetariamente, não estou falando de aumento. Não, não estou. Estou falando de atualização monetária. Então, se eles usarem até o índice da atualização da correção monetária, não é aumento. E aí, eu te pergunto, para aumentar precisa de lei? É óbvio, para aumentar precisa de lei. Qual é a lei ordinária? Exceto GSI. Mas, atualização monetária, meus amigos, se ela for feita, até o índice que representa a atualização. Pedro, eu preciso guardar esse índice? Não precisa. Ok? Esse índice de atualização monetária será trazida pelo enunciado. Prefeito da cidade de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo, atualizou até o índice de correção monetária. Por decreto. Então, veja, ele atualizou até o índice. Vamos imaginar, num caso fictício, que o índice seja de 8%. Ora, se ele aumentar a base de cálculo do tributo até 8%, significa, então, que se aumentou até 8%, ele não está aumentando, ele está corrigindo, atualizando monetariamente. E, de acordo com o CTN, atualização monetária, que até o índice, não precisa de lei. E aí, pessoal, se não precisa de lei, pode ser decreto, pode ser qualquer outra norma dentro das fontes normativas do Brasil, que não necessariamente há lei. Cuidado, que a prova pode dizer assim, ele aumentou acima do índice. Então, não é uma atualização, é um aumento efetivo, porque foi acima do índice. Quando é até o índice, não precisa atualização monetária. Se for acima do índice, é aumento, e aí eu preciso de lei. Maravilha? Seguindo aqui, pessoal, terceira informação importante com relação ao princípio da legalidade. Terceira informação muito importante. Cuidado com os chamados tributos extrafiscais, que são aqueles tributos que não servem para arrecadar. tributos extrafiscais são aqueles tributos que não apenas arrecadam, mas eles têm um papel regulador, eles regulam o mercado financeiro. E, de acordo com a Constituição, toda vez que a gente estiver diante de um tributo extrafiscal, e aí eu já faço aqui a relação imposto de importação, imposto de exportação, IOF, e IPI, esses quatro impostos da União, eles são impostos extrafiscais. E esses quatro impostos, por serem extrasfiscais, eles podem ter a sua alteração de alíquotas, podem ter as suas alterações de alíquotas sem lei. Eles podem ter alteração de alíquotas sem a necessidade de lei. Porque eles são reguladores. Lei no Brasil demora muito para acontecer. E como eu preciso regular o mercado que é dinâmico, eu preciso de velocidade, eu preciso de rapidez. E essa velocidade, essa rapidez, não é compatível, não é compatível com a lei. Por isso, eu tiro da necessidade da lei esses quatro impostos. Quais são esses quatro impostos? Importação, exportação e OF e IPI. Esses quatro impostos, galera, são todos da União. E eles têm esse adjetivo, são reguladores de mercado. Por isso, são chamados de tributos extrafiscais. Na prova, o que isso tem a ver com a legalidade? Tem a ver que a alteração de alíquotas pode ser feita sem lei. Cuidado, hein? É só alterar alíquota para mais ou para menos. Não base de cálculo, hein? Estou falando de alíquota. Para mais ou para menos, pode alterar sem lei. Então, normalmente, eles usam decreto, usam instrumentos normativos que não dependam de aprovação do poder legislativo. Então, o decreto é o principal instrumento normativo hoje que é usado nesse caso. Tudo bem? Sigam firmes aí? Vamos para a última informação do princípio da legalidade importante para a sua prova que é, eu vou colocar aqui a informação de número 4 que significa que alteração alteração de data de vencimento alteração de data de vencimento não não precisa de lei. Ok? A alteração da data de vencimento não precisa de lei. Pode ser feito por qualquer instrumento da legislação. Não precisa de lei. Alteração de data de vencimento não precisa de lei. Meus amigos, esse é o quadro geral, vou pedir aqui para o Benen agora fazer a mesma, esse é o quadro geral da legalidade. Dá um print screen aí na sua tela, porque eu tenho certeza que qualquer pergunta sobre esse assunto envolvendo o princípio da legalidade, você vai conseguir responder na sua prova. Tá bom? princípio da legalidade. Ok? De princípio da legalidade, você vai ter qualquer pergunta essa informação. Tá certo? Então, não esqueçam que é muito importante para a sua prova. Estou apostando nesse princípio. Faz alguns exames que ele não cai. Estou apostando nesse princípio para o seu exame. E aí, está cansado? Continua firme, estudando, é importantíssimo você continuar aí firme na sua jornada, estudando, porque a gente sabe que a aprovação ela acontece, mas a gente precisa ter esse esforço, essa dedicação. Nessa última semana, eu sei que é a semana que você está mais cansado, porque está chegando a hora, a prova já está aí às nossas portas. Daqui uma semana, uma semana e dois dias, a gente fará essa prova que eu tenho certeza que vai ser o seu passaporte para a segunda fase. E você que escolheu a matéria de direito tributário, aqui pelo Legale nós temos o chamado acompanhamento individual. O acompanhamento junto comigo. Então, você que escolheu o direito tributário poderá fazer um acompanhamento individual assistindo aulas online, que serão extremamente direcionadas. Eu vou falar exatamente qual é a aula, qual é o conteúdo que você vai estudar. Você vai ter todo o material de apoio, então não precisa se preocupar em comprar livro, comprar materiais extras. Não precisa comprar nada, porque a gente vai te dar o material completo e além você vai ter as correções individuais. A nossa equipe vai entregar um relatório. Eu corrijo as provas, os exames, as peças, e eu vou te entregar um relatório semanal com a sua performance, para você saber se você foi muito bem, se você não foi muito bem. Então, se você quiser esse acompanhamento individual, já mande um e-mail para pedrobonifácio arroba uol.com.br. Tá bom? Então, você que está em busca desse acompanhamento individual, pedrobonifácio arroba uol.com.br. E aí a gente faz esse acompanhamento de forma virtual. E aí eu tenho certeza que seguindo as nossas diretrizes, no último exame, nós tivemos um índice de aprovação no acompanhamento individual de 90% aproximadamente. Então, uma legião de pessoas que nos deram a oportunidade de acompanhá-los, de seguir as nossas orientações, nós tivemos um índice de aprovação muito alto. Então, se você puder, quiser, será muito bem-vindo ao nosso time de tributaristas, futuros tributaristas, porque o Brasil carece desses profissionais, então, está sendo muito bem-vindo. Aí o Benê colocou na tela para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, quem quiser o acompanhamento individual na matéria de direito tributário. Tá certo? Nós não temos aqui em São Paulo turmas presenciais, mas trabalhamos com essa estratégia que tem funcionado bastante para os exames. Vai chegar uma nova pergunta por fax, né? Vamos receber aqui a nossa... Você podia aparecer agora aqui na tela, Benê, para as pessoas te conhecerem. Ó, gente, esse é o Benê. Aí, ó, esse é o Benê. Então, vamos lá. O Vinícius Tanaka pergunta se o ICMS fere o princípio da capacidade contributiva, né? Se deveria ser excluído por conta disso. Não, Vinícius. O ICMS não fere a capacidade contributiva, tá certo? O ICMS, ele pode ser cobrado, é extremamente lícito a cobrança. O que não há a licitude é das formas como hoje se cobra, né? Então, teve algumas decisões aí do Supremo e do STJ que corrigiu essas imperfeições. Mas o ICMS é totalmente possível. Pedro, a simples mudança de recolhimento do IPVA deve observar o princípio da anterioridade? Não. Vamos falar disso, né? Nós temos uma súmula, inclusive, já antecipo aqui súmula vinculante 50 que diz que a simples mudança de recolhimento de um imposto não tem que observar o princípio da anterioridade. Súmula vinculante número 50, tá bom? Então, não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Maravilha? Bom, vamos então agora para o nosso segundo princípio. Tenho certeza que também esse princípio tem uma chance enorme de cair na sua prova. Ele caiu no vigésimo segundo do exame. Vigésimo segundo. O vigésimo terceiro não trouxe nenhuma pergunta de princípios, mas pode cair agora na sua prova no vigésimo terceiro, que é o princípio da irretroatividade. Princípio da irretroatividade, tá bom? Então, por esse princípio da irretroatividade, o que nós temos com esse princípio? Vamos à regra, né? Nós temos que é a lei vigente. Lei vigente. A época do fato é a lei vigente a época do fato que regula o ato. É a lei vigente a época do fato que regula o ato. Então, quando eu tenho um fato gerador, o que me interessa para saber qual é o valor do tributo que ele vai pagar, quais são as regras jurídicas que ele vai se submeter, eu vou olhar a lei vigente a época do fato. É a lei vigente a época do fato gerador que regula o ato. Pedro, mas e se surgir depois do fato gerador uma lei mais benéfica, uma lei mais branda, não pode aplicar? Não pode. Ó, maravilha, hein? Cada vez mais alunos aí nos assistindo. Muito feliz de tê-los conosco. Galera, não é a lei mais benéfica que eu aplico. É a lei vigente a época do fato. Essa é a regra no direito tributário. Encarna isso na sua vida. É a lei vigente a época do fato. Não é a lei mais benéfica. É a lei vigente a época do fato. Se eu pratiquei um fato gerador em 2013, vigorava uma lei. Agora, em 2015, sai outra lei. Qual eu aplico? A de 2013, porque era a lei vigente a época do fato. A regra no direito brasileiro é que é a lei vigente a época do fato que regula o ato. Não é a lei mais benéfica. É a lei vigente a época do fato que regula o ato. Ocorre, meus amigos, que nós temos exceções. Então eu queria que dentro desse conceito você guardasse duas exceções importantes para esse princípio. Duas exceções importantes. A primeira exceção é a que mais cai em prova. Na verdade, foi a única que caiu até hoje. É a lei nova quando mais benéfica lei nova quando mais benéfica na multa. É a lei nova mais benéfica na multa. É a lei nova mais benéfica na penalidade tributária. É a lei nova mais benéfica na multa. É a lei nova mais benéfica na penalidade tributária. Ora, meus amigos, se eu tenho na época que eu pratiquei um fato gerador, o inadimplemento, uma obrigação de pagar uma multa de 500 reais, e eu não pago essa multa porque eu não tenho como pagar agora. Só que depois sai uma lei nova dizendo que para o mesmo fato, agora a multa é de 300. Ora, se eu vou pagar a multa agora, eu não vou pagar de 500. Porque o CTN fala que se a lei nova trouxer uma multa, só na multa, galera, cuidado com isso, é só na multa, quando ela for mais benéfica, eu aplico a multa da lei nova. Quando for mais benéfica, se a multa ficou mais cara, aí eu sempre olho do fato gerador. Está certo? A prova gosta de trazer no enunciado que tanto o tributo ficou mais barato como a multa do tributo. Tributo e a multa. Tanto o tributo ficou mais barato como a multa ficou mais barata. Ora, meus amigos, nesse caso, só retroage a multa. Tributo nunca retroage a lei. Nunca. Porque o tributo é sempre a lei vigente à época do fato. Só na multa, se for mais benéfica, essa multa vai poder retroagir. Meus amigos, se ele já pagou o tributo antes de vir a lei nova, aí ele não pode mais questionar. Então, Pedro, olha, eu paguei naquela época 500 reais, agora estou sabendo que a lei nova diz que é 300. Posso pedir o dinheiro de volta? Não, meus amigos, porque quando você pagou aquela multa, a obrigação se extinguiu. É coisa julgada, ato jurídico perfeito, não dá mais para questionar. Está certo? Então, essa regrinha só se aplica se o tributo ainda não tiver sido pago. Se você já pagou o tributo e a multa, por mais que depois surja uma multa mais barata, você não pode reclamar. Está bom? Essa é a exceção mais importante para você guardar. É aquela exceção que te beneficia na multa, na penalidade. Agora, nós temos uma segunda exceção importante, que diz o seguinte nessa segunda exceção. Quando vier uma lei nova que aumente, uma lei nova que aumente, uma lei nova que amplie, amplie os poderes de fiscalização, uma lei nova que aumente, uma lei nova que amplie os poderes de fiscalização, nesse caso, essa lei nova que aumenta ou essa lei nova que amplia os poderes de fiscalização, ela pode retroagir. Nós tivemos isso agora. O ano passado, o Supremo até então tinha um entendimento que não podia fazer qualquer tipo de fiscalização bancária sem autorização judicial. Aí o Supremo flexibilizou, falando, não, agora pode. Pode sim aplicar uma lei que peça, autorize a invasão bancária sem autorização judicial. Portanto, essa lei nova vai retroagir. Porque ela trouxe um aumento, ela ampliou os poderes de fiscalização da autoridade. Então vamos aqui guardar essa imagem na sua cabeça, essa imagem, esse quadro fica na sua mente, dizendo, nessas exceções eu aplico o princípio da anterioridade. Ou seja, é a lei vigente à época do fato que regula o ato. Não é a lei mais benéfica, é a vigente à época do fato. Exceto quando a lei nova for mais benéfica na multa, só na multa é que pode retroagir. Só na multa é que pode retroagir. Ou se a lei nova aumentar, ampliar os poderes de fiscalização. Aí nesse caso também pode retroagir. Tudo bem? É uma... Eu sempre falo, né? É um benefício pró-contribuinte e o outro é um benefício pró-fisco, né? Tranquilo? Agora, meus amigos, não basta apenas usar a lei para criar tributo. Não, não basta. Não basta apenas olhar a lei vigente à época do fato. Você também só pode cobrar o tributo depois de um prazo pré-determinado, ok? Então guardem aí no direito tributário. Quando um tributo é criado ou aumentado, você não pode cobrar ele imediatamente. Então, a regra, pelo princípio da anterioridade, toda vez, toda vez que é criado um tributo, ou aumenta o tributo, se criou o tributo, ou aumenta o tributo, ele só pode ser exigido no próximo exercício financeiro. No próximo exercício financeiro. Ele só pode ser exigido no próximo exercício financeiro. Desde que... Desde que se espere pelo menos 90 dias. É um prazo cumulativo. Só no próximo exercício. Desde que se espere um prazo de 90 dias. Ou como a prova gosta de chamar. Um prazo nonagesimal. Ou um prazo de noventena. Próximo exercício financeiro. 90 dias. Ou nonagesimal. Ou noventena. Então, vem aqui comigo. Vamos imaginar o seguinte. O tributo foi criado dia 10 de maio. 10 de maio. Se eu jogar do dia 10 de maio, vamos imaginar, de 2016, para o próximo exercício financeiro, dá 1º de janeiro de 2017. Próximo exercício é sempre dia 1º de janeiro do ano. Então, se foi 10 de maio de 2016, 1º de janeiro de 2017. Aí eu pergunto. Do dia 10 de maio de 2016, até 1º de janeiro de 2017, já se passou mais que 90 dias? Muito mais. Então, já pode cobrar. Ok? Então, da data da publicação da lei, até chegar ao próximo exercício, se esse intervalo for superior a 90 dias, eu já posso cobrar. Agora, publica-se uma lei dia 30 de dezembro. Galera, quando chegar o próximo exercício, 1º de janeiro, já vai ter se passado mais que 90 dias? Não. Então, eu espero primeiro passar os 90, aí eu começo a cobrar. Então, não basta chegar no ano seguinte. Eu tenho que olhar na prova, se da data da publicação, até chegar no próximo exercício, se esse intervalo passou mais do que 90 dias. Se passou, eu posso cobrar. Tá bom? Então, são prazos cumulativos. Não adianta só esperar 90 dias. Tem que primeiro esperar chegar o ano que vem, e aí, do dia da publicação até o dia 1º, tem que ter se passado pelo menos o intervalo de 90 dias. Tá bom? É o dobro da vacácio-legis no Brasil hoje. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, coloca um prazo de 45. Nós estaríamos falando de dobro, né? De 90 dias. Tranquilo, galera? Agora, aguardem que essa anterioridade tem a sua exceção. E a prova adora, adora trazer o quadro das exceções. Então, ó, nós vamos ter, nas exceções, aqueles tributos, que por mais que eu estou criando, por mais que eu estou aumentando, eles serão cobrados imediatamente, por mais que eu estou criando, por mais que eu estou aumentando, eles serão cobrados de maneira imediata. Tem tributos que só esperam 90 dias, e tem tributos que só esperam o próximo exercício. Então, tem tributo que é só 90 dias, tem tributo que é só o próximo exercício, e tem tributo que é imediato. Imediato. Então, vamos lá. Quais são os tributos imediatos? Importação, exportação, e o IOF, porque eles eram tributos extrafiscais, lembra? Aí, falta o IPI. O IPI tem que esperar pelo menos 90 dias. Tudo bem? Aí, eu tenho o empréstimo compulsório, na guerra, e na calamidade pública, guerra e calamidade pública, e eu tenho também o imposto extraordinário de guerra. É aquele imposto que você cria em caso de guerra. Imposto extraordinário de guerra. Só 90 dias. IPI, contribuição social, não a nova, aquelas contribuições que já existem. Contribuição social, que financia a paz, previdência, assistência à saúde. Aí, nós vamos ter a CID, e o ICMS, se a mercadoria for combustível. CID e o ICMS, se a mercadoria for combustível. Agora, só o próximo exercício. Nós temos o imposto de renda, nós temos o IPVA, e nós temos o IPTU. Tudo bem? Galera, então você vai fazer o seguinte, quando cair na sua prova, um determinado tributo foi aumentado. Então vocês já sabem, e essa é a pegadinha clássica de prova, que só aplica a anterioridade na criação, ou no aumento. Redução não aplica a anterioridade. Redução não. Redução já começa a pagar menos imediatamente. Ninguém precisa se programar para pagar menos. A ideia desse princípio é trazer um período de que o contribuinte possa estudar financeiramente as suas contas. Já que eu vou ter que pagar mais, o que eu tenho que reduzir na minha casa? Então por isso eu vou ter esse prazo. Então, criou ou aumentou o tributo, você vai perguntar na prova, qual é o tributo? Ah, Pedro, caiu o IPI. Aí você vai vir para a tabela, para as exceções. O IPI está em alguma coluna da tabela? Está aqui, né, Pedro? O IPI está aqui. Ou, então, nesse caso, eu só espero 90 dias. Da data em que a prova trouxera a data do aumento, você vai dizer só 90. Pedro, mas caiu taxa de lixo. Taxa de lixo? Vê se taxa de lixo está em alguma coluna. Vê se ele está em alguma coluna. Não, não está. Então significa que eu vou usar a regra geral. Eu vou ter que esperar chegar o ano que vem, desde que, da data da publicação até o ano que vem, tenha se passado 90 dias. Então, ou você aplica os prazos da exceção, ou você aplica a regra geral. Vou pedir para o Benê fazer o close aqui do quadro, para você poder dar o print screen aí na sua tela, ou você que está nos assistindo já copiar no seu caderno, tá bom? Então esse é o quadro da anterioridade com as exceções. E aí você vai lembrar, ou eu aplico a exceção, e aí para isso eu tenho que olhar qual é o tributo, ou eu aplico a regra geral, tá bom? Lembrando que só na criação e só no aumento. Só na criação e só no aumento. Tá certo? Galera, eu estou apostando nesse princípio. Se cair ele domingo, dia 19, você não pode dizer que errou, porque não teve a informação. Então, ó, eu vou te colocar aqui quatro exercícios para você tentar fazer em casa. Se você conseguir, onde você me assiste agora, a gente vai fazer o intervalo, eu vou colocar aqui os quatro, vou explicar, aí a gente vai fazer um intervalo, uma parada para tomar um café, uma parada hidráulica, né, como dizia a professora, e aí a gente volta, e eu corrijo esses quatro exercícios, e aí a gente pula para o CTN, tá bom? Porque na Constituição, as informações mais importantes a gente trouxe aqui. Aí a gente vai pular para o CTN, que são informações preciosas para a sua prova. Então, ó, quatro exercícios. Primeiro, aumentaram, aumentou, aumentou, o imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, em agosto de 2017. Aumentaram o ITBI em agosto de 2017. No segundo caso, fizeram o aumento do IOF, aumento do IOF em fevereiro de 2017. Aumentaram o IOF em fevereiro de 2017. Terceiro caso, terceiro caso, provocaram uma redução do ISS, redução do ISS em novembro de 2016. Redução do ISS em novembro de 2016. E no último caso, fizeram o aumento do imposto de renda em maio, não, vou colocar aqui, em dezembro. Fizeram o aumento do imposto de renda em dezembro de 2016. Ok? Então, de novo, aumentaram o ITBI em agosto de 2017, aumentaram o IOF em fevereiro de 2017, reduziram o ISS em novembro de 2016 e aumentaram o imposto de renda em dezembro de 2017. O que a prova quer saber de você no dia 19? Quando que essas alterações legislativas passam a valer para o devedor? A partir de quando ele passa a pagar esses tributos já na forma alterada conforme a legislação aqui. Tá bom? Então, a gente vai fazer um intervalo. Você treine aí, tente fazer na sua casa e espero acertar tudo, que você tenha acertado tudo para a gente corrigir daqui a pouco. Tá bom? Vamos, então, para fazer um intervalo. Tudo bem? E aí a gente retorna em sequência corrigindo esses exercícios e passando para o CTN. Não vai embora porque eu ainda tenho bastante informação importante para você. Até já! Tchau! 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 Voltamos, meus amigos, para a nossa última parte da nossa aula, da nossa super revisão. Obrigado você que nos assiste de todo o Brasil. se puder, mande a sua foto como você está nos assistindo na sua casa, no seu escritório. Eu já vi aqui algumas marcações no Instagram. Então, se você puder, coloca lá, arroba, faz a sua foto, registra e põe arroba prof.de professor Pedro Bonifácio. Tá bom? Mostre para a gente como é que você está acompanhando as nossas revisões, se é no ônibus, se é no escritório. Depois eu vou postar lá na minha rede as fotos mais bacanas. Tá bom? Coloca lá, arroba prof.de professor Pedro Bonifácio. faz o seu registro, marca o meu Instagram na sua foto, na sua imagem, lá no story do Instagram e aí a gente vai depois fazer uma super oferta. Então, arroba prof.de professor Pedro Bonifácio. Tá bom? Arroba prof. Pedro Bonifácio. Certo? Mostra como é que você está nos assistindo e aí a gente vai escolher a foto mais bacana. E depois, galera, quem tiver escolhendo o direito tributário e quiser fazer parte do nosso grupo de acompanhamento individual, nós vamos fazer entre as fotos que mandarem, quem for fazer tributário, a gente vai fazer uma escolha e você fará gratuitamente, junto com a gente, uma vaga nesse acompanhamento individual. Sendo aprovado para a segunda fase, escolhendo tributário, faz comigo gratuitamente. Tá bom? Então, registra lá, fala que você vai fazer tributário e a gente vai escolher a foto mais bacana e aí você terá gratuitamente o nosso acompanhamento individual. Combinado? Bom, vamos voltar. No finalzinho da aula a gente falou da anterioridade e eu trouxe alguns casos. Então, na primeira situação nós vimos o ITBI que havia sido aumentado em agosto do ano de 2017. Meus amigos, ITBI está na tabela de exceções? Não está. Então, se não está na tabela de exceção, próximo exercício mais 90 dias. Então, 1º de janeiro do ano seguinte seria 2018. Da data de agosto até 1º de janeiro já passou 90 dias. Portanto, já pode cobrar 1º de janeiro de 2018. No segundo caso, eu tinha falado de um aumento do imposto sobre operações financeiras. Aí a pegadinha, porque o IOF está na exceção do imediato. Então, ele não espera a anterioridade. O IOF é cobrado de forma imediata. Portanto, nesse caso, você teria que dizer que imediatamente eu já posso fazer a cobrança dele, mesmo sendo um aumento. No terceiro caso, a gente trouxe uma redução do imposto. Veja, redução do imposto. Precisa estar à anterioridade? Também não. Então, por mais que esse imposto estivesse subordinado à anterioridade, como é uma redução, você também é imediato à cobrança. E no último caso, a gente trabalhou com o imposto de renda, em dezembro. Ora, imposto de renda só precisa esperar virar o ano. Então, 1º de janeiro do ano seguinte. Maravilha? Então, temos aí toda a equação para você do princípio da anterioridade. Não esqueça esses três princípios, porque eles podem aparecer na sua prova. Vem comigo, então, para a gente fazer aqui um outro quadro bem completo das informações mais importantes para a sua prova de primeira fase. Meus amigos, lembre-se que todo tributo ele nasce através da fixação de uma lei. Lembra disso? Eu crio a lei, a lei que cria o tributo determina um fato que ao ser praticado gera a obrigação de pagar. Agora, não adianta eu criar a lei. Eu preciso que esse contribuinte pratique o fato gerador. O fato gerador é a concretização do ato previsto na lei. a partir do momento que eu tenho a concretização desse ato, pratica-se o fato gerador. Agora, eu pergunto, praticado o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Você sabe, essa obrigação, ela é compulsória ou ela é facultativa? É uma relação compulsória. Essa relação compulsória, ela tem quantos sujeitos? O sujeito que arrecada, que nós chamamos de sujeito ativo, e o sujeito que paga, que nós vamos chamar de sujeito passivo. Agora, veja, para que esse indivíduo, sujeito passivo, possa pagar o tributo, não se esqueça que ele precisa receber o chamado lançamento. Pessoal, o ato de lançar é um ato discricionário, o fisco faz se quiser, ou é um ato vinculado, ele tem que cobrar? É um ato vinculado, a partir do momento que você tem o lançamento posto, você precisa cobrar o tributo. Você não pode deixar de lançar a pessoa. Se praticou o fato gerador, tem que lançar através do crédito tributário. Tá bom? Meus amigos, quanto tempo nós temos a partir do momento de praticar o fato gerador para receber esse lançamento? Nós temos um prazo de cinco anos. Cinco anos. E esse prazo, ele é decadencial ou prescricional? Pedro, é muito fácil. Esse prazo é decadencial, porque a decadência representa a perda do direito de lançar o contribuinte. Então, se eu estou falando do prazo entre o fato gerador até chegar ao lançamento, eu estou falando do prazo de decadência. agora, aguardem, meus amigos, tem algumas pessoas que, apesar de praticarem o fato gerador, elas foram dispensadas do dever de pagar. Lembra disso? Elas foram dispensadas do dever de pagar. Elas praticam o fato, mas não pagam o imposto, não pagam o tributo, porque elas foram dispensadas do dever de pagar. Ora, essa dispensa, se ela nasce da Constituição, significa que você tem uma imunidade. Agora, se essa dispensa nasce da lei, significa que você tem uma isenção. Certo? Imunidade nasce na Constituição, isenção nasce da lei. Então, vamos aqui fazer a marcação de algumas informações importantes. imunidade está previsto na Constituição Federal. Imunidade tem um caráter de ser irrevogável. Irrevogável. Agora, a isenção ela nasce da lei e a isenção ela tem um caráter de ser revogável. Revogável. Ok? A isenção nasce da lei e ela tem um caráter de ser revogável. irrevogável. Galera, pode sim revogar a isenção. A isenção ela pode ser revogada a qualquer tempo. Não precisa a isenção ser irrevogável. A regra é que ela seja revogável. Exceto se essa isenção fixa ao mesmo tempo prazo certo mais condições. Se essa isenção ela fixa prazo certo prazo certo dez anos, cinco anos, mais uma condição ser idoso, ser deficiente, qualquer que seja a condição, se tiver um prazo pré-determinado na lei, ela não pode ser revogada até acabar o prazo. Não é que ela é irrevogável pro resto da vida. Ela não pode ser revogada até acabar o prazo. Essa é a regra para as isenções. Isenção que tem prazo certo mais condições, ela se torna revogável a partir do momento que ela perde-se o prazo. Agora, se eu estou no prazo e estou na condição, ela é irrevogável até acabar esse prazo. Tranquilo? Galera, agora é a pergunta pra você que é nosso aluno, com relação a essa diferença. A imunidade e a isenção, ela alcança as obrigações acessórias? Se eu sou imune ou se eu sou isento, eu tenho que continuar cumprir as obrigações acessórias? Sua resposta tem que ser positiva. Pedro, se eu sou imune ou se eu sou isento, eu tenho que continuar cumprindo as obrigações acessórias. Porque essa dispensa é do dever de pagar, então só alcança obrigação principal. Essa dispensa do dever de pagar não alcança, guarde isso, não alcança obrigação acessória. Eu tenho que continuar cumprindo todas as obrigações acessórias. Emitir nota, declarar imposto, registrar nos livros fiscais, porque tanto a imunidade como a isenção só existe a dispensa do dever de pagar o imposto. Se essa dispensa nasce na Constituição, imune. Se essa dispensa nasce da lei, isento. Lembre-se que é a lei específica do ente que tem a competência, da autoridade que detém a competência para poder isentar. Então, eu só posso isentar por lei sendo que eu tenho que ser competente para isso. Então, quem vai isentar de IPTU? O município. Quem vai isentar de IPVA? O Estado. Essa é a regra da competência tributária. A imunidade na Constituição, isenção, mora na lei. Agora, aguardem, para ser imune, porque a imunidade é muito menor do que a isenção. Para ser imune, o que eu preciso ter? Lembre-se, para ser imune, você precisa ter sorte. Para ser imune, você precisa ter sorte. Pedro, não estou entendendo. Como assim precisa ter sorte? Lembra? S de subjetiva, O de objetiva, R de recíproca e a sílaba T de templos religiosos. Por isso, sorte. Subjetiva, objetiva, recíproca e dos templos religiosos. Agora, veja. Olha aqui comigo. Se você é imune, significa que você tem sorte, né? Sorte. Lembre-se que essa imunidade da sorte só alcança os impostos, hein? Não esqueça disso. Deixa eu mudar para cá, para ficar melhor para você enxergar. Quem tem imunidade é porque tem sorte. E essa sorte só alcança os impostos. Galera, igreja, templo religioso, tem sorte. Paga imposto? Não. Mas paga a taxa? Paga. Então, cuidado com as pegadinhas, né? As pessoas da sorte, porque são imunes, porque elas têm sorte, só alcança imposto. Não tributo, é só imposto. Então, pagam taxa, pagam contribuição de melhoria, pagam empréstimo compulsório, só não pagam imposto, porque tem sorte. Combinado? Bom, Pedro, se eu não tive esse presente de ser dispensado do dever de pagar, quando eu tenho um lançamento, significa que houve a constituição de um crédito tributário. Olha que maravilha. Se houve o lançamento, significa que agora o crédito está constituído. O que era um simples dever, passa agora a ser uma obrigação constituída. Um crédito constituído. Agora eu tenho que pagar. Porque o que antes era uma obrigação, agora passa a ser um crédito. E esse crédito eu tenho que pagar. Meus amigos, esse crédito tributário, ele pode ser emitido em nome do contribuinte, certo? Seria a regra no Brasil, ele estar em nome do contribuinte, ou esse crédito tributário pode vir em nome de um responsável. Como assim, Pedro? Ou é em nome do contribuinte, ou é em nome de um responsável. Quem é esse cara contribuinte? Ora, gente, é a regra, né? É aquela pessoa que pratica o fato gerador. Por isso ele paga. Quem praticou o fato gerador do IPVA? O dono do carro. Então ele que paga. Quem praticou o fato gerador do IPTU? O dono da casa. É ela que paga. O problema, meus amigos, é que a lei pode atribuir a um terceiro o dever de pagar. E esse terceiro não é o contribuinte. É o cara que não praticou o fato gerador, mas ele vai ter que pagar o tributo no lugar do contribuinte. E nós vamos chamar esse cara na prova de responsável. Então, guarde. O responsável é aquela pessoa que não praticou o fato. Não praticou o fato gerador. Mas a lei, a lei manda pagar. Galera, não é contrato, hein? É lei. É a lei que tem que mandar você pagar. Não adianta eu chegar para o inquilino e falar, inquilino, paga o IPTU no meu nome. Ora, não é a lei que está mandando, é o contribuinte que fez isso por um contrato. Posso chamar o inquilino de responsável? Jamais. Porque só é responsável quando a obrigação nasce da lei. Não é de uma convenção particular, não é de um contrato. Então, cuidado, que para se definir você como responsável, essa responsabilidade precisa nascer da lei e não do contrato. Ora, então se eu tenho um responsável que vai ter que pagar o tributo, mesmo não tendo praticado o fato gerador, porque a lei manda pagar, quem são essas pessoas? A prova vai te perguntar. Então, veja, eu tenho responsáveis de três coisas importantes para a nossa prova. Guardem essas responsabilidades que a gente vai trazer agora. Primeira responsabilidade que eu quero que você memorize é a responsabilidade na aquisição de bens. Responsabilidade na aquisição de bens. Aqui eu estou falando de bens móveis ou imóveis. Tanto faz. Carro, casa, se você está comprando um bem, está adquirindo um bem, você responde. Então, diz assim a lei. Se essa aquisição de bens for feita em vida, então aí você fala, ah, eu estou comprando, eu estou doando, é em vida essa aquisição de bens, quem responde pelas dívidas tributárias, será o adquirente do bem sobre toda a dívida. Toda a dívida. É o adquirente do bem sobre toda a dívida do bem. IPTU, taxa de serviço, contribuição de melhoria. O adquirente responde por toda a dívida do bem. Agora, se essa aquisição for em razão de uma morte, então estamos falando de uma herança, vou colocar aqui, a aquisição ela veio por uma herança, responderá por essa herança os herdeiros, os herdeiros, até o limite até o limite do quinhão recebido. Até o limite do quinhão recebido. Então veja que em vida você responde por toda a dívida. Na morte você só responde até o limite do quinhão recebido. Então guardem isso, em vida o adquirente responde por toda a dívida. Agora na morte os herdeiros responderão até o limite do quinhão recebido. Ok? Então se eu estou recebendo um bem de 10 mil, eu vou responder por 20? Não, você vai responder por 10. E se a dívida for de 20? Não interessa, você só responde por 10. Porque na morte a sua responsabilidade está limitada ao quinhão recebido. Na morte você só responde até o limite do quinhão recebido. Deu para compreender? Maravilha. Agora, nós temos também a responsabilidade não em aquisição de bens. Nós temos na responsabilidade de fundo de comércio, responsabilidade de estabelecimento comercial. Lembra disso? Como é que nós chamamos esse nome de responsabilidade? Trespasse. Porque aqui você está adquirindo todo o estabelecimento. o fundo de comércio, os móveis, o estoque, os bens, tudo que você estiver adquirindo dentro da responsabilidade, em razão dessa aquisição de estabelecimento comercial, em razão desse fundo de comércio, você é que responde por ele. Galera, na prova não vai vir o nome trespasse. Na prova vai dizer que A comprou uma loja, comprou um estabelecimento do B. Então, Pedro compra um estabelecimento seu. Ora, se eu estou comprando esse estabelecimento, estamos diante de uma operação de trespasse. Tudo bem? Trespasse é quando eu faço aquisição do estabelecimento comercial. de todo patrimônio, não só a loja física, o bem imóvel, mas todo o patrimônio que está dentro daquela loja, que está dentro daquele estabelecimento. Então, vamos junto aqui comigo para a gente ver como é que vai funcionar essa responsabilidade no trespasse. Ora, no trespasse a responsabilidade também vai ser do adquirente. Certo? Agora, veja, qual é a condição para que esse adquirente responda? O adquirente responde se, se, olha a condição, continuar, se continuar a explorar o mesmo ramo. Só se continuar no mesmo ramo, na mesma atividade comercial. Então, o adquirente responde desde que esse adquirente continue no mesmo no mesmo ramo. Se ele adquirente continuar no mesmo ramo, ele vai responder a forma integral caso o alienante, caso o vendedor encerre encerre a exploração comercial. Então, imagina, o alienante parou de trabalhar. Então, ora, esse adquirente que está comprando o estabelecimento responderá por tudo. Porque o adquirente é responsável integral quando o vendedor encerra a exploração comercial. Parou de trabalhar. o enunciado vai dizer Pedro comprou um estabelecimento de Benê. Benê parou de trabalhar. Pedro responde sim, se continuar a explorar o mesmo ramo. Agora, Pedro, que é o novo adquirente, que continua no mesmo ramo, responderá de forma subsidiária se o alienante o alienante o vendedor voltar dentro de seis meses voltar dentro de seis meses a explorar qualquer negócio. Não precisa ser o mesmo a explorar qualquer negócio. Ok? Se o alienante dentro de um prazo de seis meses voltar a explorar qualquer negócio, eu, Pedro, adquirente, responderei subsidiariamente. Então, galera, o adquirente primeiro de um estabelecimento comercial para responder, ele tem que continuar a explorar o mesmo ramo da empresa que ele está comprando. Ele foi lá e comprou a padaria do Zé. Ele continuou a explorar a padaria? Então, ele responde. Ele é adquirente. Agora, o que fez Zé depois que vendeu a padaria? Se Zé voltar a explorar qualquer outra atividade em seis meses, Zé responde primeiro e depois o adquirente. Agora, se Zé se aposenta, se Zé encerra a exploração comercial, é eu, Pedro, o adquirente que responderei integralmente por tudo. Então, na prova, a primeira coisa que você tem que fazer, é um traspace? É uma compra de um estabelecimento? Primeiro requisito, a pessoa que comprou continuou a explorar o estabelecimento no mesmo ramo? Ah, Pedro, continuou. Era uma pizzaria e continua a explorar a pizzaria. Pessoal, não interessa se muda o nome, se altera a razão social, o que importa é o ramo. Ah, ele continua no mesmo ramo. Então, espera que o adquirente responde. Mas o adquirente vai responder por tudo? Depende. porque se quem vendeu voltar a exercer atividade em seis meses, qualquer atividade em seis meses, Pedro só responde como adquirente subsidiariamente. Primeiro vão atrás do antigo dono e depois, se o antigo não tiver como pagar tudo, pelo saldo residual responde Pedro. Agora, se quem vendeu se aposentou, aí então Pedro responde integralmente. Tudo bem? Espero que não tenha ficado dúvidas com você nesse sentido, com relação à responsabilidade no três passe. Vamos falar agora da última responsabilidade, que é a responsabilidade do sócio. Isso aqui está fresquinho para cair na sua prova. Então, falamos da responsabilidade na aquisição de bens, tanto faz se é bem imóvel ou imóvel, em vida ou na morte. Responsabilidade no três passe, agora a gente vai falar da responsabilidade do sócio, hein? Olha que legal. sócio. Galera, qual é a regra no direito tributário? Qual é a regra? A regra é que mero inadimplemento deixou de pagar. Mero inadimplemento, o sócio não responde. Mero inadimplemento, sócio não responder. Não Então, a prova vai dizer, o cara deixou de pagar a IPVA da frota dos seus veículos. A empresa deixou de pagar. Posso responsabilizar o sócio só por causa disso? Não. Porque a regra no direito tributário é que mero inadimplemento de sócio não responde, mero inadimplemento da empresa não responde o sócio. Tudo bem? Agora, se esse sócio agir com infração, infração o quê? Então, vamos colocar assim, se esse sócio, para que esse sócio responda, para que esse sócio responda pelas dívidas da empresa, aí vocês conhecem, aquela chamada desconsideração da personalidade jurídica, certo? O que vai acontecer? Para ele responder, ele tem que agir com infração à lei, ou excesso de poder, infração à lei, excesso de poder, ou se ele agir com dissolução irregular. Então, veja, infração à lei, dá para dar um zoom aqui, Benê? Olha lá, o Benê vai dar um zoom. Só responde o sócio, só responde o sócio, se der infração à lei, excesso de poder, ou dissolução irregular. Só nesses três casos que o sócio responde. Galera, esse rol é taxativo. São só nesses três casos. Então, a sua prova vai dizer, e se a empresa falir, sócio responde? Não. Mera falência não é culpa do sócio. E se a empresa não pagar, sócio responde? Não, porque é mera inadimplemento. Agora, se o sócio agir com infração à lei, e aí, quando eu falo infração à lei, meus amigos, estou falando crime. Crime tributário. Ou excesso de poder, ou dissolução irregular. Aí, nesse caso, nós estamos falando que o sócio responde. E, galera, só responde o sócio que for sócio-gerente. É aquele sócio que tem poderes de administração. Aí, responde o sócio-gerente. Porque é aquele sócio que responde para os atos da empresa. Não é qualquer sócio. Não basta só estar no contrato. Tem que ser sócio-gerente. Atua na administração da empresa tomando as decisões. Tudo bem? Maravilha. Para a gente encerrar esse tema de responsabilidade, vejam aqui. Essa responsabilidade tributária, ela recai, pessoal, sobre o crédito tributário. Então, ela recai sobre o crédito tributário. O que é isso, Pedro? Recai sobre o crédito. Vou apagar aqui. Recai sobre o crédito tributário. O que é isso? Significa, meus amigos, que a pessoa vai pagar o tributo mais os juros mais a multa. Então, nessas responsabilidades, aquisição de bem, trespasse, sócio-gerente, a responsabilidade recai sobre o crédito. O que é isso, crédito? Tributo mais juros mais multa. Agora, guardem, guardem isso agora, hein? Você pode ser dispensado, pode, pode, ser dispensado de pagar a multa se você aplicar a chamada denúncia espontânea. Certo? Na denúncia espontânea, eu sou dispensado de pagar a multa. Lembra? O que é denúncia? É aquela confissão. É quando eu chego para a fazenda pública e digo, devo, não nego, quero pagar agora. Isso é uma denúncia, é uma confissão. mas não adianta só a denúncia, não adianta só a confissão, ela precisa ser espontânea. O que é espontâneo? Antes da cobrança, antes do lançamento, antes do crédito. Não adianta receber o carnê, guardar na gaveta e depois pedir denúncia espontânea. Não. Para ser espontâneo, tem que ser antes da cobrança, antes da fiscalização, antes de receber o boleto. Tudo bem? Aí, pessoal, guardem, hein? Na denúncia espontânea, eu pago tributo? Pago. Eu pago juros? Pago. Eu só não pago a multa. A denúncia espontânea, que é aquela confissão antes da cobrança, só se aplica na multa. Só na multa. Tudo bem, galera? Estamos tranquilos aí? Maravilha. bom, Pedro, se o crédito tributário vem em nome do contribuinte, que é aquele que praticou o fato, que seria a regra, ou, pela lei, pode vir em nome do responsável, e se esse responsável, ou se esse contribuinte, não pagar o tributo, o que vai acontecer com ele? Ora, você já sabe, se ele não pagar o tributo, o nome dele vai ser inscrito em dívida ativa. Nós vamos ter aqui, pessoal, uma inscrição no cadastro de inadimplentes. É aquela pessoa que não paga tributo. Por esse motivo, se ela não paga, ela será inscrita no cadastro de inadimplentes. Pedro, a prova está dizendo aqui, que além de colocar no cadastro, protestou em cartório. pode, pessoal, protestar também em cartório? Pode, não esqueça que essa dívida ativa pode sofrer protesto em cartório. Ok? Essa dívida pode sofrer, inclusive, protesto em cartório. É uma novidade no direito brasileiro, no direito tributário, porque antes tinha-se um entendimento que era só dívida ativa. não podia protestar, mas o Supremo em novembro do ano passado falou, pode, pode protestar. Então, cuidado, porque isso não foi perguntado ainda, até porque é uma novidade. Então, pode sim protestar. Meus amigos, inscreveu em dívida ativa, e se ele não pagar? Ora, se ele não pagar, ele vai ter a emissão de uma certidão de dívida ativa. Uma certidão de dívida ativa. O nome dele será inscrito num título extrajudicial chamado de CDA, certidão de dívida ativa. Para que, se mesmo assim não houver o pagamento, possa ocorrer a execução fiscal. Bonito o nosso quadro, está ficando completo aqui com as informações necessárias. Se inscreveu em dívida ativa, contribuinte não faz nada, emite CDA, o contribuinte permanece inerte, nós vamos então para a execução fiscal. Agora, meus amigos, pergunto, do momento que o meu nome está inscrito, está com crédito tributário, até chegar na execução fiscal, então, tem um crédito contra mim, qual é o prazo que eu tenho para pagar esse crédito? 30 dias, vamos escrever aqui, 30 dias para pagar. 30 dias para pagar. Se eu não pagar em 30 dias, aí ele vai me escrever em dívida ativa e protestar no cartório, vai emitir CDA e vai me executar, certo? Certo, Pedro? Agora, se eu tenho um crédito tributário que não pago, quanto tempo o fisco tem para chegar até aqui? cinco anos, muito bem, cinco anos. Só que agora, meus amigos, eu estou falando de um prazo decadencial ou estou falando de um prazo prescricional? Ora, Pedro, você está falando de prescrição, ok? Do lançamento à execução são cinco anos de prescrição. Rimou, hein? Do lançamento à execução são cinco anos de prescrição. Então, veja, tem um crédito tributário até chegar na execução cinco anos e esse prazo ele é de prescrição. Cinco anos de prescrição. Estão acompanhando? Tranquilo? Que legal, Pedro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, galera. Quando eu tenho um crédito tributário contra uma pessoa, como que ela pode pagar esse crédito tributário que ela tem em 30 dias? Ah, Pedro, eu sei que ela pode pagar em dinheiro ou ela pode pagar em bem imóvel. Lembra disso? Ou ela paga o crédito em dinheiro ou ela paga em bem imóvel. Legal. Ou ela paga em dinheiro ou ela paga em bem imóvel. Lembrando que para pagar em bem imóvel tem que ter lei, né? autorizando. Hoje nós temos lei em âmbito federal, né? Se você quiser pagar hoje em âmbito federal crédito em bem imóvel, você pode. Bem imóvel pode, galera? Carro? Não. Só bem imóvel. Agora vem comigo. E na execução? Se eu quiser pagar uma execução, quem é que responde pela execução? Ora, na execução é a totalidade de bens. na execução é a totalidade de bens do devedor. É a totalidade de bens do devedor. Então, cuidado que na execução o negócio é mais embaixo, né? Porque eu não fico mais restrito ao seu dinheiro e aos seus bens imóveis. Agora eu fico a sua totalidade dos bens. Galera, totalidade dos bens exceto exceto o que a lei determina como impenhorável. Não esquece. Exceto o que a lei não é legislação, é lei determina como impenhorável. A totalidade de bens do devedor responde na execução. exceto aqueles bens que a lei diz que é impenhorável. Tá certo? Então, exceto eles, o resto responde. Pedro, e se eu gravar o meu imóvel com uma cláusula voluntária dizendo, ó, não quero que penhore. É o que a gente chama de cláusula voluntária de impenhorabilidade ou cláusula voluntária de inalienabilidade. Posso? Você pode, mas também pode ser penhorado no direito tributário. Essas cláusulas voluntárias que você grava no imóvel para não penhorar, para não onerar, não vale para o direito tributário. Guarde isso. Só não pode ser penhorado aquilo que a lei determina como impenhorável. Não é a sua vontade, é a lei que tem que determinar como impenhorável. Tudo bem até aqui? Bacana. Agora eu pergunto, e se chegar na execução fiscal, não tem bens para penhorar. Se chegar na execução fiscal, o devedor vendeu tudo para não garantir o pagamento. Ele vendeu tudo para não garantir o pagamento. Ora, se ele vendeu tudo, pode ser que seja uma fraude, certo? A partir de que momento, pessoal, dessa linha do tempo que nós estamos escrevendo, presume-se fraude alienação de bens. Lembra disso? Então, olhando aqui a linha do tempo, a partir de que momento pode-se dizer que é uma fraude? Pedro, eu lembro disso da aula. A partir do momento da inscrição em dívida ativa. Perfeito. Então, a partir desse momento, presume fraude a alienação sem reserva de patrimônio. Presume fraude a alienação sem reserva de patrimônio. Ou seja, se eu não reservei, eu então presumo fraude, certo? Se esse cara chegar aqui na execução não tiver mais bens, eu vou presumir fraude, porque ele não reservou bens para garantir a execução. Desde o momento que você está inscrito em dívida ativa, presumirá fraude a alienação de bens sem reserva de patrimônio. Galera, se eu vender mas reservar, beleza? O que eu não posso vender sem reservar, aí, nesse caso, eu sofro o problema da presunção de fraude. E essa presunção, pessoal, ela é automática. Então, o que vai acontecer com o negócio jurídico? O juiz pode anular esse negócio, desconsiderar o negócio jurídico, e aí o patrimônio será incorporado novamente ao devedor. Tudo bem? Galera, aqui a gente colocou nesse quadro, vou pedir para o Guto, para o Beniano ampliarem aqui, tirarem a fotografia desse quadro, você vai colocar um print screen na sua tela, para você guardar as informações que estão nesse quadro. Extremamente importante tudo isso que nós colocamos. Aqui a gente tem tudo, decadência, prescrição, imunidade, isenção, falamos sobre contribuinte, falamos sobre responsáveis, regras com relação à totalidade de bens da execução, protesto em cartório e inclusive a presunção de fraude a partir do momento que está escrito em dívida ativa. Então, é extremamente importante que você domine e conheça esse quadro para a sua prova da OAB. Maravilha, hein? Perfeito. Então, você aí que nos acompanha, está acompanhando ao vivo na nossa aula, na nossa internet no YouTube, entra lá no meu, entra no seu Instagram, tira uma foto de como você está assistindo a nossa transmissão e marca lá o meu perfil arroba prof. Pedro Bonifácio, ok? Então, você que está nos assistindo, marque aí, tira uma foto de como que você está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui pelo Legale, pelo nosso canal do YouTube e marca, coloca meu nome ali, arroba prof. Pedro Bonifácio. O Benê já colocou aí para vocês, arroba prof. Pedro Bonifácio. E aí, tira uma foto e me marca, para a gente ver como você está assistindo. Se você for fazer tributário na segunda fase, você vai concorrer sendo aprovado na primeira e você vai ser aprovado, o importante é a confiança também, além da preparação, você concorre ao acompanhamento individual comigo gratuitamente, tá certo? Vai assistir as nossas aulas online, vai ter a correção individual da sua peça de forma gratuita. Só uma vaga, tá bom? Então, se você for fazer tributário ou não, mas tira a foto, marque como você está nos assistindo, depois eu vou postar essas fotos aí para o pessoal no meu Instagram, tá bom? Maravilha, galera! Está ficando perfeito aqui o nosso quadro aqui com todas as informações necessárias. eu vou apagar agora para que a gente faça uma outra, um outro quadro, né? Também informações necessárias para a sua prova com relação a certidões. Tenho sonhado com esse tema, né? Tenho sonhado com esse tema de certidões e aí eu quero trazer esse tema, estamos já na parte final da nossa aula, né? Eu sei que você está aí nos assistindo desde o começo, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta, tá bom? Via fax, o Menem entrega para mim e a gente esclarece qualquer dúvida que você tenha com relação à nossa matéria, tá bom? Pessoal, veja só, reparem, quando nós falamos em direito tributário, nós temos algumas certidões que atestam a regularidade fiscal que atestam a regularidade fiscal do devedor, ok? Então, do direito brasileiro tributário, nós temos três certidões importantes para a sua prova. A certidão negativa de débito, chamada de CND, a certidão positiva com efeitos de negativa, conhecida como CPEM, certidão positiva com efeitos de negativa e a certidão de dívida ativa, chamada CDA. Veja, eu tenho três tipos de certidões. Certidão negativa de débito, certidão positiva com efeito de negativa e certidão de dívida ativa. Tudo bem? Certo, Pedro? E aí? Para que serve uma CND? Uma certidão negativa de débito? Ela serve como prova de quitação de um tributo. Prova de quitação de um tributo. Sempre que você está devendo um determinado tributo, quando você pagar, para você ter prova que você pagou, não é o extrato do banco, é a certidão negativa de débito. Porque ela demonstra a prova de quitação de um tributo. Combinado? Prova de quitação. Agora, quando eu tenho uma CPEM, certidão positiva, com efeitos de negativa, veja, há tributo não pago. Por isso, ela é uma certidão positiva. Você não pagou o tributo. Porém, ela vai ter os mesmos efeitos que uma negativa, que uma CND. Então, é uma certidão positiva, porque existem débitos. Mas, ela vai ter efeito de certidão negativa. O que é isso? Ela vai ter efeitos iguais a CND. Só que, para emitir essa CPEM, você só pode emitir em três casos. E é isso que a prova vai te perguntar. Quais casos eu posso emitir uma CPEM? Certidão positiva, eu estou devendo, mas, ela vai ter o mesmo efeito jurídico de uma negativa. Primeira situação que você pode emitir uma CPEM. Se o lançamento não estiver vencido. Lançamento não vencido. Ora, pessoal, se o lançamento não venceu, não quer dizer que eu não vou pagar. Mas, também não quer dizer que eu vou. Então, eu coloco uma certidão positiva, mas, como ainda não venceu, vai ter efeitos de negativa. porque eu presumo a boa-fé que você vai pagar. Estou contando com isso. Segunda situação que eu posso emitir uma CPEM. Quando eu estiver diante de um crédito tributário, crédito tributário, com exigibilidade suspensa. Crédito tributário com exigibilidade suspensa. Vocês lembram? os casos de suspensão da exigibilidade? Ah, Pedro, eu lembro daquele rol, né? Isso, lembra? Mo-de-re-copa. Mo-de-re-copa. Esses casos que provocam a suspensão da exigibilidade, se estiver suspenso, você pode emitir a certidão positiva com efeito de negativa. Por exemplo, moratória, que é a prorrogação, né? Do vencimento do tributo. O depósito do montante integral. Depósito do montante integral. Reclamação administrativa, que pode aparecer na sua prova como recurso. Mesma coisa. Recurso administrativo, reclamação administrativa, tudo igual. Moratória, depósito do montante integral, reclamação administrativa, concessão, concessão de tutela provisória, concessão de tutela provisória ou medida liminar. Concessão de tutela provisória ou medida liminar. Concessão de tutela provisória ou medida liminar. E, por último, parcelamento. e, por último, o parcelamento. Então, veja, modere copa, qual é o efeito dessas situações? Moratória, depósito do montante integral, reclamação administrativa, concessão de tutela provisória ou medida liminar em mandado de segurança, parcelamento, todos esses casos, suspende a exigibilidade do crédito. E, com isso, qual é a certidão que eu posso emitir? Certidão positiva com efeitos de negativa. Tudo bem? Ela demonstra que o débito existe, porque ele não foi extinto, porém, está suspenso a exigibilidade. Maravilha. Último caso, Pedro, que eu posso emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa. Ora, no caso de execução fiscal, com garantia do juízo. Execução fiscal com garantia do juízo. Lembra, quando você está sendo executado, você vai receber uma citação para pagar. Quantos dias eu tenho para pagar na execução fiscal depois que eu sou citado? Cinco dias no direito tributário. E como que eu pago? Depositando judicialmente, nomeando bens para penhora ou apresentando aquelas cartas de fiança bancária ou seguro-garantia. Então, se eu apresentei uma dessas formas, depositando, nomeando bens a penhora ou a carta de fiança ou seguro-garantia, significa, então, que a execução está garantida, eu posso emitir uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tranquilo? Por último, galera, CDA. Certidão de dívida ativa. A CDA apresenta uma prova de quitação... Opa, desculpa. Desculpa. CDA é uma certidão de dívida ativa. Portanto, ela representa um título extra título extra-judicial. Olha que nome bonito. Título extra-judicial. Para que serve esse título extra-judicial? Ora, meus amigos, o título extra-judicial serve para demonstrar a certeza de uma dívida, serve para demonstrar a liquidez de uma dívida e serve para demonstrar a sua exigibilidade. Então, CDA, certidão de dívida ativa, ela demonstra uma certeza, ela demonstra uma liquidez e ela demonstra uma exigibilidade. Lembrem-se apenas que essa certeza é uma certeza relativa. Admite prova do contrário. É uma certeza relativa. Ela permite prova do contrário. Tranquilo? Então, se você tiver como provar o contrário, que essa certeza não é certeza tão certeza assim, então você pode desde que o ônus da prova seja do devedor, seja do contribuinte. Tranquilo? Galera, vou pedir para o Benen fazer um apanhado geral dessa tela, para que você faça o print screen aí no seu computador e lembre das modalidades de certidões hoje no direito brasileiro. Certidão negativa de débito, prova quitação do tributo. Certidão positiva com efeitos de negativa em casos de lançamento não vencido, crédito tributário com exigibilidade suspensa, ou seja, modere copa, ou execução fiscal com garantia do juízo. Eu já depositei o valor da dívida, eu já nomeei bens a penhora, ou eu já apresentei fiança bancária ou seguro garantia. Nessas três situações, lançamento não vencido, crédito com exigibilidade suspensa, ou execução com garantia, eu posso emitir certidão positiva com efeitos de negativa. E por último, nós temos a CDA, que eu costumo falar que é o passaporte da execução. Para eu ser executado, eu preciso da CDA, certidão de dívida ativa, que demonstra que a dívida é certa, líquida e exigível. Maravilha, meus amigos. Que bom, então, que vocês estão conseguindo compreender as informações. Tudo bem? Galera que já está fazendo aí as marcações, estou recebendo já aqui as postagens do pessoal com as fotos, mande a sua. Depois a gente faz esse sorteio, desse acompanhamento mais individual. Está certo? Uma vaga aí para quem vai fazer tributário. Tranquilo, meus amigos. Feito isso, explicado essas certidões, para a gente encerrar a nossa revisão de hoje, para a gente completar a nossa revisão, nós vamos demonstrar agora uma informação importantíssima sobre crédito tributário. Lembra, pessoal, que para constituir o crédito, o que eu preciso? do lançamento. Lembra disso? Para constituir o crédito, eu preciso do lançamento. Então veja, o crédito tributário, vou marcar aqui, o crédito tributário, ele é muito importante para o direito, ele é o divisor de águas, dentro do direito tributário, porque ele representa a possibilidade de exigibilidade da dívida. Então, esse crédito tributário, ele pode ser feito de duas formas, lembra disso? Ele pode ser feito de ofício e ele pode ser feito por homologação. Esse crédito tributário, ele pode ser constituído, ele pode ser criado de ofício ou por homologação. Quando eu tenho um lançamento de ofício, significa que o contribuinte não faz nada. Contribuinte não participa com esse lançamento. É o fisco que manda o carnê para o contribuinte sem ele precisar fazer nada. Então, por exemplo, IPVA, IPTU, você fica em casa esperando o lançamento chegar. Você não precisa de nada para que ele chegue, você fica em casa esperando. Então, nós vamos dizer que esse lançamento é de ofício. Agora, o lançamento por homologação é aquele lançamento em que 100% o contribuinte participa. É aquele lançamento em que o contribuinte tem que apurar o valor, calcular, pagar antecipado e esperar a Fazenda Pública homologar. Tudo bem? Então, veja que a homologação é bem diferente da de ofício. Porque na de ofício, o grau de participação do contribuinte, zero. No lançamento por homologação, o grau de participação do contribuinte, 100%. Galera, agora eu te pergunto, para que você seja notificado desse lançamento, desse crédito, nos lançamentos de ofício, quando que se considera notificado o devedor pelo lançamento de ofício? Considera-se notificado com o mero envio do carnê. Mero envio do carnê. Você não precisa ter recebido. Para se considerar notificado, basta o mero envio do carnê. Isso vai pegar muita gente na prova se cair. Você não precisa receber o carnê do IPVA para dizer que você foi notificado. Basta o mero envio. Agora, nos lançamentos por homologação, basta a mera declaração do próprio devedor. Basta a declaração do próprio devedor. Tudo bem? Basta a declaração do próprio devedor. Quando é o próprio devedor que declara o crédito, foi constituído. A mera declaração dele, já considera então que foi constituído. A mera declaração do devedor considera que foi constituído. Deu para entender? Quem se declara que é o próprio contribuinte. É o que a gente chama de autolançamento. Algumas doutrinas chamam isso de autolançamento. Se eu auto me lanço, por mais que eu não pague, o crédito já está constituído. Agora, se eu não me lancei, se eu não declarei, aí o fisco precisa declarar para o meu lugar. A regra, por imposição da lei, é que seja o devedor que faça essa declaração. Mas se ele não o fizer, o fisco tem que fazer dentro daquele prazo decadencial que nós vimos de cinco anos. Ok? Então não se esqueça que considera-se notificado um devedor de um crédito tributário na modalidade de ofício com mero envio e na modalidade de homologação com a mera declaração do devedor. Tranquilo? Agora, meus amigos, esse crédito tributário, quando regularmente constituído, esse crédito tributário, quando já está pronto, preparado para você, esse crédito tributário, ele pode ter a sua suspensão, eu posso ter, com relação ao crédito tributário, a sua exclusão, exclusão, e com relação ao crédito tributário, eu posso ter a sua. Tudo bem? Então eu tenho três situações que podem acontecer com o crédito. Ele pode ser suspenso, ele pode ser excluído, ou ele pode ser extinto. Galera, como a prova de vocês na primeira fase é objetiva, aqui eu estou falando de um rol taxativo, então eu vou escrever aqui, esse rol, ele é um rol taxativo. Um rol exaustivo, taxativo. Na prova, o que eles gostam de fazer? Eles gostam de falar assim, quais são os casos que isso sujeende? Quais são os casos que excluem? Quais são os casos que extinguem? A prova gosta de fazer essa brincadeira. Então o que que você vai fazer? Você vai memorizar os casos que suspende e os casos que exclui. Porque o rol de possibilidades é menor. O número de causas que provocam esses dois efeitos é mais reduzido. O resto, pessoal, por eliminação, será extinção na prova. Você guarda a suspensão, guarda a exclusão, todo o resto vai ser extinção por consequência. Aí você economiza espaço no seu disco rígido, no seu cérebro, para memorizar outras coisas importantes. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os casos que suspende? Lembra? Mo de re copa. Já falamos desses casos. Quais são os casos que excluem? An nis. Casos que excluem? Anis. Então nós vamos ter moratória, moratória, o depósito do montante integral, reclamação ou recurso administrativo, concessão de tutela provisória, tutela provisória ou medida liminar. E por último, parcelamento. Esses são os casos que suspende o crédito, modere copa, moratória, depósito do montante integral, reclamação ou recurso administrativo, concessão de tutela provisória e medida liminar e o parcelamento. Já os casos de exclusão, nós temos o anis. Anistia e isenção. Certo? Anistia, que é o perdão da multa, perdão só da multa, e isenção, que é a dispensa de pagar o tributo. A anistia é o perdão só da multa e a isenção é a dispensa de pagar tributo. Então, veja, o que não é modere copa, que suspende, e o que não for anis, que exclui, qual o efeito? Extinção. É assim que você memoriza, para economizar informação no cérebro. Modere copa, suspende, exclusão, anis. O resto, extingue. Galera, o rol de extinção é imenso. São 11 situações que pode extinguir. Então, você não precisa memorizar essas 11. Então, vai cair assim na sua prova. Benê foi até o banco e pagou o tributo. Então, vamos aqui. Pode abrir, Benê, por favor. Pagou o tributo. O que acontece com o crédito? Suspende, exclui ou extingue? Ele pagou o tributo. O pagamento, suspende, exclui ou extingue? Extingue. Porque não está no Modere Copa. Cuidado, aqui é parcelamento. Não está no Modere Copa e não está no Anis. Então, se não está no Modere Copa para suspender e não está no Anis para excluir, é extinção. Benê foi até o poder público e recebeu uma remissão do crédito. remissão. Remissão é suspensão, exclusão ou extinção. Ora, remissão não está no Modere Copa e também não está no Anis. Então, é extinção. Deu para entender o raciocínio que você vai usar? Você vai fazer desta forma. Suspensão, Modere Copa. Exclusão, Anis. O resto é extinção. Galera, prova sim, prova não, cai o rol. Pode vir, Benê, pode mandar o fax. Passando o Benê aí na sua tela. O rol sempre cai. Prova sim, prova não. Então, fiquem atentos a esses casos de Anis. Tá bom? Bom, vamos lá. Pergunta aqui dos nossos amigos que estão nos assistindo online. Muito obrigado. Tivemos mais de 160 acessos no dia de hoje, no período da tarde. Avisamos aí bem em cima da hora. Fico feliz de você ter nos acompanhado. Então, olha só. Pergunta da Poliane Alves. As isenções. Precisa de lei específica para demonstrar as condições e requisitos? Sim, pessoal. A lei tem que ser específica da autoridade pública. Tá bom? Então, a isenção tem que ser específica doente que detém a competência da pessoa que tem poder para criar o tributo. Tá certo? E aí, essa lei tem que trazer as condições e guardem-é. Elas são revogáveis. Tá bom? Revogáveis. Tá certo? Isenção. Precisa de lei específica? Também perguntaram? Sim, precisa. Falamos. Aqui. Vai abrir pós de tributário em 2018? Vai, Reinaldo Gomes. Então, você que está me assistindo, gostou da nossa aula, gostou... Claro que a pós-graduação é mais profunda. A gente debate casos concretos. Tem uma outra formatação, mas ela é bem prática para o seu dia a dia de advocacia. Está mais do que convidado. Nós temos a nossa pós presencial, que vai ser às segundas e quartas-feiras, a partir de fevereiro, após o carnaval. Segundas e quartas. E também temos a pós online. Tá certo? A pós online. Então, você pode optar qual é a melhor. Você que é de São Paulo, grande de São Paulo, pode fazer presencial ou online. E você que é de outro local aí do Brasil, faz online. Será um prazer tê-lo conosco. Eu dou aproximadamente 70, 80% das aulas e os demais professores integram o nosso time. Professor Rubens, professor Ana Paula, professor Rogério Martir, professor Kleber Barros, enfim, temos muitos professores aí que integram o nosso time. Então, será um prazer tê-lo conosco. Tá bom? Galera, espero que essa revisão tenha te ajudado, que você tenha conseguido pegar os principais pontos. Peguem esses quadros que nós fizemos na aula e coloquem pra você memorizar. Faça na folha sulfite. Não tenha preguiça. Tá bom? Memorizem esses quadros que é muito importante. Nós fizemos aqui um evento que pudesse trazer pra vocês os principais pontos pra sua prova de domingo. Tenho convicção que vai dar tudo certo. Tá bom? Convicção que vai dar tudo certo. Continue firme. Nessa última semana, tenta dar um gás. Revisa todas as matérias que você puder, aquelas que têm mais impacto na sua prova. O direito público, que é direito administrativo, direito tributário, direito constitucional, tem uma expressão muito grande na prova. Então, não deixem de estudar essas matérias, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você já tem o meu Instagram? Me adiciona lá. Se a gente for fazer mais revisões durante a semana, mesmo que não aqui pelo nosso canal no YouTube, mas em outras redes, mande lá, me siga pelo Instagram, arroba prof. Pedro Bonifácio. Será um prazer tê-lo conosco. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Benê, mais uma vez, obrigado aí. E nos vemos no nosso próximo encontro, já desejando sucesso na sua prova do dia 19. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho